Para eu continuar, assim, ter na Natal, na Novo Ano, para tudo que se ocorre no direito. Não é pedir a Deus também, é doença aqui na rua, no mundo, para Deus se livrar no mundo inteiro e no continente, no país. Não é pedir a deputados também, não é pedir a eles mantém que sejam famílias, para que sejam famílias, sejam letrados. Fabián Matias, que sejam todos os deputados na Púria, que sejam famílias. Bom dia, iniciou-te a sessão parlamentar de interpolação entre os deputados e membros do governo. Sessão parlamentar de interpolação entre os deputados e membros do governo. Fabián, não tenho pouco tempo, não tenho ainda a gente assim, para não poder resolver problemas que não tem. Não tenho intervenção de membros do governo, não encontro com o presidente, não se socorro. que teve interpolação para não passar de palavras para não ouvir membros do governo. Ora, quando chega a média, não é fácil nisso de homenagem à solidariedade com o embaçador de Cuba, que decidiu, então contrar talvez o presidente Nassá de Alê. 2 horas, 3 horas, não há uma forma interpolação entre os deputados e membros do governo. 3 horas, não há continuado a沙發 a votação de acordo, acordos internacionais que não deveriam. Quem é intrapalhado hoje? 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 Um compasso de espera de 10 minutos, para via de consertação o solicitado para a bancada do PSG e concedido para o presidente em exercício, Aja Satu Kamara Pinto. O deputado do Partido Libertador tem estado catamatiz normalmente as sessões de interpelação a membros do governo. Aja Satu Kamara Pinto. 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 que toda gente zingava, mas, entretanto, vencedores do carnaval, até nesse momento, é caro ser prêmio, segundo o que os deputados falaram. Então, eu convoco a Secretaria do Estado de Cultura para explicar, para contar o que é que não passa. Mas, é minimamente aquilo que eu não pude destacar, e que, dentro de instantes, não é bem como só o Guedes, ali na sessão parlamentar, deputados, nem entrepela, membros de governo, para explicar esses pormenores, esses assuntos, nem pormenores, sessão parlamentar, inapresidida, nesse preciso momento, para a segunda vice-presidenta do Parlamento, Águia Pinto, Consertação Caballá Deputados de PEGC, na retomada, cê lugar Não tomar lugar, não tomar lugar, muito obrigado pela cara de PEG, ALC, Fabiano, é de 9 minutos, é de 10 minutos, é de 10 minutos, é de 8 minutos. Olá, Basta. É, só tomar lugar, por favor. Sato Caballá Pinto, presidente de exercício, de sessão. Deputado, por favor, não tomar lugar, para não começar o trabalho. Deputado, presidente de 2020. Deputado, se formando, independente de acordo com os recursos, A oportunidade, subindo at jediните com o puro, dia 7, dia 7, sexta-feira, ou assim, sexta. Deputados, em 10 minutos, na sábado, tem comissão eventual ao Parlamento na bairra do Porto Bagto, e uma decisão que eu saí, na sessão, o Parlamento de Venevisão na Bahia inteira de situação que ocorre na Portugal de acontecimentos por matar no irmão Bruno Candé, ator na Portugal, então deputados da República de Venevisão na Bahia de Mães e os Contatos a nível do Parlamento a nível de autoridades portuguesas a nível de autoridades portuguesas 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 portuguesa portuguesa A primeira, a segunda, a secretária. A primeira, a segunda, a secretária. A segunda, a segunda, a secretária. 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 perece não perece não 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 tem não bom esse é a madame não apu não pode dispensar para não dispensar bom, ele tem para dar documento para a hora que ele discursava para dar documento para não familiarizar aquele documento Bolsonaro pediu ministro cita-lhe para não analisar tem outro viagem que tem que chamar e sair e está contra nós adentro assunto se possível também ministro de educação também documento para disse não dispensar ministro de educação Caio Cuaca cá está não vai não tem secretário de Estado de Cultura não tem secretário de Estado de Cultura não tem que ter Tribuna. Bom, posso não dar a palavra a palavra deputado G. Carlos, presidente de uma comissão especializada em área de defesa e segurança, para eu usar a palavra. Bom, não me se pedi, deputado G. Carlos, se não puder dar o 10º minuto, mas se não puder fazer esforço, nem que 7º minuto, a família nossa é muito atrasada. Nós devemos acabar a sessão do dia 7. Nós temos manca de coisas ainda para trás. Possível, não é? Dade, 7 minutos. Obrigado, presidente do exercício da Assembleia Nacional Popular, colegas, deputados da nação. Primeiro, não me se consome a felicitar todos os membros do governo, inclusive esse primeiro-ministro, para a forma que nós passamos a raça. Esse ano é totalmente diferente dos anos que eu passo. Não lembrar como há 2, 3 anos atrás, tudo funcionário do Estado está passando a festa sem dinheiro. Esse ano, felizmente, tudo índios a receber, dia antes de raça e primitivo, pelo menos, naquele mínimo de uma família, para não conseguirmos resolver problemas. Presidente, a mim manda interpelar o secretário de Estado de Cultura para problemas de prêmios de carnaval. Não tenho conhecimento de como há carnaval realizado ano passado. Independentemente de como há interado poderes a Secretaria de Estado de Cultura, que é responsável do máximo problema do carnaval, intergada em outra entidade, não se ditei em momento prêmios de carnaval cada ano, presidente. Prêmios de carnaval rondavam 64 milhões de francos se afastam. Ninguém tem esse presidente, inclusive, primeiro-ministro, a camarada Arsílis Gomes e padrinho de que comissão de carnaval. Filha de um dos líderes do partido oposição, que camarada Arsílis Gomes se vira e que fosse parte de um membro de que comissão de carnaval. Similhéria era madrinha de que comissão de carnaval. Matei o momento, camarada Presidente, guintes de carnaval, aqueles que saem, por exemplo, de Chone e Pinyugu, para botar eles lá, no Ñucum, na Uno, na Carabela, para botar eles para o Bumag e para vir para a ensaia e custo, para o treino e para a pautista de sal, para carnaval vir curto aqui que a mapreia nunca tem e grave para nós, enquanto deputados. Se não falês, não fala guintes de região de Caxeu, o treino e, por exemplo, lá de Varela, o treino e de São Domingo, pode ser-se para Canchugo para vir a ensaia, para vir a missão e custo. Se eu falês, não fala para tudo, que dinheiro vai ser em prêmios levantados onde é que pôr, ou em que levantado é quando não manda entrepalar o secretário de Estado de Cultura para vir contando se verdade, o governo disponibiliza para que dinheiro de 64 milhões para o prêmio do carnaval para nós, se cadarão para nós, para vir a de facto e que a mão põe a guintes treinos de interior do país. Aquilo que está na missão, é me deixa tudo sem tempo, é me expulsar para carnaval e fazer um carnaval de luxo, e fazer um carnaval de momentos de campanha de levar para a cidade na cidade de 24 de setembro. Tudo em custo para a offing chegar que dinheiro que a mim dá 64 milhões. Eu sou preocupado. Portanto, não me pedi esclarecimento, mas não me disse secretário de Estado. Bem contando claramente que dinheiro tiraram e não tiraram, se pagaram é pagado e cantam por que é pagado. Camarada Presidente, muito obrigado. E aí não é preocupação. Obrigado. Vou cumprir. Nem vou cumprir. Seis minutos, vou cumprir. Não me se vai pedir. Seis minutos, tem alguém que não discutiria. Para ir ao tamanho. Para ir ao tamanho. Boa. Sim, sim, sim. Para ir ao tamanho. Ah, bom. Para ir ao nome, se pagam, se dizina, que é que não é o que é o meu governo. O que é o meu governo. Que é o meu governo. O que é o meu governo. E que até ninguém mais, não há parte, não há parte, não há parte, se preparar, sabe, palavras para eu poder responder essas dúvidas que o deputado tem. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputados. O carnaval não é organizado, em 2020, a menina que sonhava comandar ser o membro do governo, nunca nunca sonhava comandar ser o secretário do Estado de Cultura. Mas, neste, assumir, como a sua Estado de Continuidade, não assumir cultura, com tudo, coisas de bom que fazia o lar, com tudo, coisas de mal também que fazia o lar, tudo erros que o cometido, não assumiu. E nesse momento, confirmar ali, não assumir tudo, somar-se a nós que fazia o carnaval. Esse é o primeiro. Segundo, então, usava aquilo na técnica de a nós jornalistas, de começar para o mais importante ou para o menos importante. Eu penso, o mais importante como eu vi, deputado falar e que tudo o deputado também é na espera e se vi, se carnaval pagado, o prêmio de carnaval é pagado ou é que é pagado. Segundo, se é pagado, para mim aqui atrasar, para mim aqui atrasar, para pagado, se bem que carnaval foi sido há cinco ou seis meses atrás. E se atrasar para pagado, e quando é que não é pagado? o prêmio de carnaval é que é pagado, é que é pagado, é que é pagado. e atrasar para pagado, e atrasar, carnaval e caroce que é fácil. Desde os primeiros meses, dez anos, dois mil e vinte, não está aqui na mês de agosto, e atrasar demais. quando é que é pagado? Suma a nós da cultura para ter nenhum fonte de rendimento interno, não dependir do Ministério de Finanças, não está falado assim, não vai pagar brevemente. Agora, quem manda aí atrasar? Certamente essa pergunta não é colocada. Guedes que organizar carnaval é organizar até na ponte na marca data de paga de prêmios. E se o governo cair, no governo não assume. O que é que é um bocadinho estranho, não havia recebido imposto como nem sequer dinheiro desembolsado pelo Ministério de Finanças. A mim, se a mim organizava carnaval, ora que na marca data de paga de prêmios e ora que me tomava dinheiro me tendo na mão. Porque na marca data dinheiro ainda na finanças. É isso que acontece. O que é que a nós não chegá, a mim jornalista de profissão, manga de carnaval encobrida como jornalista, sempre na hora de pagar prêmios em brúter problema. O problema é que o que é que ganha com concurso de carnaval e também ser não obrigado a fazer greves na porta do secretário de Estado da Cultura do que do que do que do que do que do que dono, não 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 Amém. E dez relatórios de carnaval. Só com aquilo que não percebe o que é que passa. Porque não substitui o outro nem sequer para a sessão fácil. Não lembram até os deputados que comentei gabinetes de ministérios corrompados não. Chave mudado para novos membros do governo poder ocupar cem lugares. De mica foi caso. Eleva Chave, mas raro. E pouco caso com gabinetes carombados. Eleva Chave e entrega. Entrega só Chave. Caro vinha e retemba com a punta dela. Eles que me falam como a Caro é devolvido para casa do primeiro ministro. Quando não tem a parque na palestra de governo para Caro, Caro em função. Mas como a dar o recado, o antigo secretário está a dar o recado. E devolve a Caro ao primeiro ministro aquilo que dá lá. Que é a sua esforça. A primeira vez comprando a Caro com esse dinheiro e dá. Caro em função. Deixando a parque. E fica um mês sem Caro. Então vai em trabalho de táxi. Para conseguir descobrir como a Caro está lá na... Se caça na borra. Através de um amigo com praia. Então forma a equipa e nós vamos cacar. Nunca faze a parçação de nada. Nenhum inventário do que é que está na gabinete. É recusar, determinadamente, como é que é que faze a parçação. Em vez de uma orientação. Se quer dar tudo de elementos. Diz que o dirigiu a cultura. Essa história é contada. Para poder mostrar como é que nunca percebi. De carnaval como é que é organizado. Se não que faze a parçação. Não foi obrigado. Tudo quanto em papel. Como encontra aqui no gabinete. De acompanhar o poder em lei. Passa um mês inteiro só na lei documentos. Agora com uma coisa importante. Tirar um fotocopê. Vamos para o empanho a pé que é que não faze. Não telefona. Nada. Estou bem. Ser obrigado a mudar a estratégia. Estão mandando uma carta. Daqui o quadro normal da carta. Com o presidente de comissão de carnaval. Com-nos agora. Vinha a gabinete. E fazer relatório oral. De quem é que passa no carnaval. Não toma nota. Fala uma boa. Gosto de somar. Nós estamos tarde. Dando documento por escrito. Um ponto de tanto dia que eu precisava. Vou fazer relatório. Por escrito ou tragar. E fala duas semanas. Duas semanas acabando. Pedir. Eu pedi para o irmão uma semana. Eu vou por uma semana. Estava na população há dois meses. Essa conta. A razão que manda. Nós não podemos pagar. Mas não podemos pagar. Não podemos pagar. Não ganhamos relatório. Não conseguimos realizar. Quem quer viver. Quem quer viver. Eles tudo que terão conhecimento. O que é que faz. Eu consegui dar no relatório. Mas foi preciso. Não vai. Há muita ginástica. Atender o primeiro ministro. O tribunal e tal. Bom. Não podemos acionar outros mecanismos. Mas não conseguimos deixar a imagem. Bem como a gente não perseguiu. Aquela que está bem a falar. Nessa galerão. Não conseguimos ler um salão. 世紀EMestelor. Estas 그럴 Já tá no relatório. Nessa galerão de carnaval. Existez dos minutos. Então, na relatório de carnaval, não leio comando, dívida que tem de carnaval e 64.175.000 francos Mas esse, e que é só, e que é valor para pagar só, gets go, desfilar em grupo, desfile de máscaras, mas também tem de envolver ter seguranças, equipamentos tomados, coadulhados, e tem de envolver também o valor pedido para em bar, que é destinado para artistas individuais, que estão para pagar. Mas, valor do andado, yes. Que que era a previsão orçamental? 64.175.000 francos a queda. Que que era a previsão orçamental? Comissão de Carnaval, com comissão a apresentar governo, através do Ministério de Finanças, e 172.258.000 francos a queda. 172.172.258.000 francos a queda. Esses que previsão orçamental, com comissão de carnaval apresentar ao Ministério de Finanças. Dinheiro que é preciso dele para organizar carnaval, ter entrega de prêmios. Eles já não entendem também, nesse relatório, como há, que o Ministério de Finanças, bem acabou para desembarcar-se ao longo do processo de carnaval, e só 30 milhões de francos a queda. Quero que o Governo, bem acabou para desembarçar, nesta previsão orçamental, de 172.258.000, e só 30 milhões de francos a queda. Onde já que não devem dar o estudo, não vou assegurar a carta para o Ministério de Finanças. Quando pedi ao Ministério de Finanças, pedi-lhe a informação sobre toda a movimentação financeira que o fazia no processo de carnaval. O Ministério de Finanças dá-lhe um número diferente. O Ministério de Finanças escreveu uma carta e falou assim que quer aceitar, Senhor Secretário de Estado, os protestos da nossa mais enroada Constituição. Relativamente ao assunto de empígra, o protesto pedido mandando a lei. Servimos, na presente, para remeter em anexo cópia de comprovativos de pagamentos das despesas relacionadas com a festividade do carnaval 2020. de salientar ou de assinalar que os pagamentos efetuados são na ordem de 49 milhões de francos a queda. Sob o cruzeiro dos dados indiferentes. Se a relator não falar de só 30 milhões, o Governo desenvolve-se através do Ministério de Finanças. O Ministério de Finanças, vamos falar de 49 milhões, quer dizer, 19 milhões de caminhos na ser relator. Então, nós dormimos com essa pega, na S64 milhões, que é um montante global, que paga tudo o que disse que pode jogar no carnaval, não manda a vencer as finanças, não pedir, pede a desembolsar para não pagar prêmios de carnaval. Portanto, se a relator já não entender o comando, o dinheiro não chegar de desembolsar para o Ministério de Finanças, fique destinado ao prêmio do carnaval. Também, não fica na entender o comando, se o carnaval tem a fase de organização até o pagamento de prêmios, que os 30 milhões querem ver, inferior ao valor total que destinado a pagar prêmios, quer dizer, tomar e consumir tudo no organismo de carnaval. Se consumir tudo no organismo de carnaval e cair de sustento, paga prêmios de carnaval que, para já, é superior, muito superior ao valor que desembolsaram. Embora, não tanto e global, que é prevê-lo ao Ministério de Finanças, e de 162 milhões, que é a gástica de cair. Isto tudo é informação que nós temos. Não aborda para o Ministério de Finanças desembolsar o valor, que prometeu, convida a desembolsar. Hora que desembolsar, nós chamamos carnavalistas que não entregam prêmios, nós chamamos polícias que não entregam, nós chamamos artísticas individuais que não entregam, nós chamamos quem se for alugar sem instrumentos de som, ou participar, na carnaval. Cada profissional, no exercício simultâneo, está distribuído em toque e redonda em 64 milhões e 175 milhões. Esta é o que eu tenho. Informação dada. Obrigado, deputado J. Carlos, se sentir satisfeito para a informação dada. Obrigado, Presidente de exercícios. Satisfeito, mas não quis explicar o satisfeito, na forma que isso é nunca contente. Aquela foi na vanta preocupação. Para mim, orçamento inicial que interagaram o Ministério de Finanças e era de R$ 172.258.000 de franco-cefato. Esse é o orçamento da Ministério de Finanças, a priori, para carnaval, tudo o processo. Mas, no meu nome, nesse relatório, eu falo, tudo o prêmio, polícia, gasto de agama, e R$ 64.000.000. Mas aqui nunca fica. Depois, eu falo, finanças a dar só R$ 30.000.000. Finanças tem esse documento comprovativo que pode mostrar em lei. Finanças, quando era R$ 49.000.000. Esse cara, desculpa, para ter calculado brincadeira, como está dentro. Naquele país que nós estamos. Portanto, a mim, enquanto deputado, que entra para o Ministro, para acionar o mecanismo legais, para que camaradas, pagam aqui dinheiro. Para mim, eu falo, carnaval, que como falava no início, no momento de campanha eleitoral, vou levar na cidade nacional, 24 de setembro, que a nossa cultura, a nossa tradição, e estamos aqui na praça de missão, que é tudo brincadeira, aqui de Sabané. Para hoje, vamos levantar R$ 49.000.000, vou gastar as condições, pelo menos ali, a nossa parte, de pleno Carrabá. Mamãe, gasto de rito. Obrigado. Obrigado, deputado. Não pensa como, nesse pacto, e conseguir dar a informação. Também, o Conselho, o Cupidão, vai acionar o mecanismo, para saber como, quem não resolveu o problema. Carnavalistas, que tem culpa. Tudo, gente que participa, que tem culpa. Então, a nossa, se uma questão de galer, deputado, está conselhado, e ministro, e salvo, secretário sabe, de área, para ir jubi, como que Carnavalistas, na tornada, se diger. Dinheiro que sai, para ir localizar, não é que diger para neve. Que é a recomendação, do deputado, do deputado, de Carlos. Não, não falava ali como, gente que não, se não vai sim, não canta, e dia sete, não tem que ser, não pediba, gente que interpele, e catenque, se não comecei a abrir esse debate, não fica que ministro, outro ministro, não tem seminário, parlamentar, nada, 12 minutos, gente que irá, para ir para ter salvo, 12 minutos, mais 12 minutos. Deputado, de Dente, 12 minutos. Botei na inscrição, a mim, que serve, que não... Não, não, não. Isso é mais trabalho. Não, 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 não. Nhele, não, Nhele, porque eu posso encarnar a palavra, agora eu vou dizer o último, para ver ali tem uma regra. A mim penso, a sua Secretaria sabe explicar direito, dite que tenha opinião, mas dite tenha opinião. É, falamos ali, então, lhe dá uma opinião, quando falamos no papel, Não há problema. 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 Póli, culpa. Não tem problema. Obrigado. Obrigado Presidente. Obrigado Presidente. Comecei a aproveitar para me cumprimentar digníssimos colegas deputados e senhores membros do governo. Três minutos. Obrigado Presidente. Antes de mais, para começar a minha intervenção, me agradecer ao Secretário do Estado e ao Sr. Francelino Cunha para a disponibilidade que têm mostrado desde a semana passada para me responder. Na plataforma que falaram, primeiro, eu referi-me um montante de 64 milhões e 135 mil francos de fias. Para perguntar ao Sr. Secretário do Estado, a nível de prêmios individuais, como aqui na sede dividido, e o Sr. também me perguntar, concretamente, o Sr. falar-me com a... brevemente, a Secretaria do Estado na Petro A. Pagamento. Me se perguntar ao Sr. Secretário do Estado, qual que tem brevemente e basta... Deputado, deputado, por favor... Obrigado Presidente. O Sr. Presidente, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente, não falar com a... Inassumir, ou seja, a Secretaria do Estado inassumir, que quer de bom e de mal. Na que sendo, por isso, que eu vou fazer a pergunta, bem se isso é dentro do assunto, e tem a capacidade realmente de poder responder. Muito obrigado. Obrigado. Não há palavras ao deputado Nyerbui. Abulai, vale. Obrigado, Presidente. O Sr. Presidente, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente do Washington lados, ele respondia a电era do Estado, que ele deve fazer o Sr. Presidente do Estado, não são os cru knowledgeable, eles disseram as pessoas que não fazem standard Moncada. Não é claro que ele vai falar com need they觉得 ou kadro, antes, o Sr. Presidente do Estado não é possível celebrar o Sr. Presidente do Estado, que é o Sr-Paz sociais, o Sr. Presidente do Estado não dá prioridade de que Vander MIAMI. Muito obrigado. Muito obrigado. O deputado Abudumane, líder bancário de Mane. Muito obrigado. Obrigado, presidente do exercício. Obrigado. O deputado Abudumane, líder bancário de Mane. 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 de Cultura. Guiné-Aos. Tudo que está no papel de Guiné não está por discussão de Embaixadores de Cultura. Não tem nada a ver com a interpelação. Mas não reconheci os artistas. Tudo que está nela, artistas em geral, está no papel de Guiné. Aquilo é muito bom e aquilo que está levando para a Guiné-Dade. Obrigado. Obrigado, líder de bancada. Não basta falar para o líder de bancada parlamentar de Pérez, mas para a Embaixar. Não me se faça um bocado rápido. Porque o Embaixador, que não convida, só me fala para vocês. Ainda está ali. Não organizar todos os membros do Governo na cinta para ali em frente, para não poder receber aqueles Embaixadores, para não fazer aquele ato que não falava ali, de Média. Não passa a palavra ao deputado Mahlam Bajá. Muito obrigado, Presidente em exercícios, segundo a Vice-Presidente de Média da Assembleia. Levanto um abraço logo na começada, antes da Senhora Secretária do Estado de Cultura. Desculpe. E, para lembrar da Média da Coma, me faz interpelação ao Ministro da Agricultura. E nós estamos na fase final dessa fase de interpelação. Entretanto, o Ministro da Agricultura que vem. E é relativo à questão de preparação de um acordo de crédito para combater... Um acordo de emergência, de combate à fome, para haver sequelas de Covid. E um assunto muito importante. E pelos vistos e execução de que ele crêve, de não fazer como uma entidade alheia, ao Governo da Guiné-Bissau. Então, esse é o estado de preocupação e dúvida. E não me estima que o Ministro da Agricultura passe de pé contando no fundo do que não passa. Entretanto, não é o Ministro da Agricultura, não seja na fase final das interpelações. E acho que era a minha preocupação. Já agora de caminho, me se felicito ao Ministro da Agricultura, Secretário do Estado de Cultura, Dr. Francelinho Cunha. É um homem idóneo, que não conhecemos muito tempo na Praça de Bissau. E não tenho muita confiança nele. E não me espera alguma vontade política de parlamentares que irão ser persistentes na propícia do Governo e tomarem medidas e decisões políticas para o engrandecimento do governo. Desculpa, desculpa. Não vou convidar o Ministro do país para ir na mão direita, na mão esquerda, ali na primeira fila. Ministro, sim. Sim, Embajado. É bom para não... Ele pensa que era isso e o que é que não passa? Não pode ministro da Agricultura para operar na sessão de novembro, não pode estar um bocado atrasado? Não. Não, não quero me citar a palavra, deputado. Não tem interpretação de ministro de Pesca, ministro da Agricultura, ministro de Energia e Recursos Natural. Eu vejo tudo dentro. E na minha vida. Ele comanda, se vai fazer nada, é, não. Deputado, Fernando, Fernando Gomes. Sim, não é suspende agora. Fernanda, não vou me dizer dois minutos, por favor. Isso aí. Bom. Para ali, para ali, não tem embaçador ou seletor. E quem? Já. Já, já não tem dois. Boa noite. Obrigado, Vice-Presidente. Obrigado, Vice-Presidente. A ministra, antes de tudo, felicito ao Secretário do Estado de Cultura para explicação clara, não é, que me disse, em relação ao Carnaval de 2019. Me disse, se eu puder permitir, falar com uma, a nós não pensar como assim, um grupo de edição com o canhão no Carnaval, é estrela da árvore. Mas, em suma, em um grupo, com um grupo enorme, concretamente na Constituição do Rio, o Carnaval, região de Cachéu, só é muito humilde, então, e deemes, para se desabonharmos. E, por conta seguinte, senhora vice, se eu puder permitir, pedir para a senhora secretária do Estado de Cultura, para falar com uma, e que é bom, para não encorajar, há, por suma esse, deemes, apegarar o público, é para se dar o que é que é isso, que não é que é bom, e que é uma cultura, cultura de corrupção, cultura de violação de procedimentos, que não é que é correto, não quero nem encorajar dessa forma. Dentes que estão na comissão, que organizam a comissão de Carnaval de 2019, é tente de traduzir-lhe a justiça. Depois de um inquérito, para a gente decidir, quem quer fazer o dinheiro, porque é normal o que quer fazer. E para permitir, como há, a nós não a apoia, nós dentes que ganhem o Carnaval, e provavelmente, se as coisas demoram mais um mês, mais frio de dias, o gente se tem, olha, que é que não a fazer. Vamos levar a cabo uma onda de protestos, para denunciar, e para a licitação. Obrigado, obrigado. O que é isso, como o dinheiro, não estou o dinheiro na comissão, tudo o dinheiro. Obrigado. E quando a nós, não a pera só, muito obrigado. Obrigado, não tem a gente que não a pera, não lhe, não me seba, para não fazer mais rápido, para mim, isso rieba. Não tem a palavra, 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 não tem a palavra. A boca, pedi, Leopoldo. Não, Leopoldo fala, não tem a palavra. Deuze minutos. Boa, já me lembrou. Obrigado. Obrigado, presidente do exercício. Não me seba, lembra, da secretária do Estado, de que não chamam assuntos de carnaval. E só um povo lembra, casa de cultura. Construção de uma casa de cultura para a República de Dinevição, é muito importante. Em todo o país, não tem, e está construindo uma casa de cultura, onde estão passando debates, encontros. Exemplo, na Senegal, e tem em Daniel Soranon, que tudo a gente está construindo. Na Mali, na Dinécona, na Cri, no Itá, nem outros. Vou lembrar, naquilo, ele é o primeiro viado na Dinevição, para, pelo menos, seu governo, construir uma casa de cultura para a República de Dinevição. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leopoldo. Está projetado uma casa de cultura, nesse programa. Está mesmo bem projetado, mas sem chamada de atenção, está servindo para o governo, como é a preocupação de todos os deputados, para não ter também casa de cultura. Não nada, não nada, secretário do Estado. Oito minutos para ele responder rápido. Muito obrigado. Sobre palácio de cultura, independentemente de estar no programa do governo, até porque antes de não conhecer o programa do governo, nós chamamos de embaixador de China, nós temos audiência aqui, mas, por meio de pandemia, nós acabamos de fazer uma audioconferência, onde nós colocamos só um tema. E para quando, ou seja, será que existe, no governo chinês, projeto de construção de palácio de cultura, suma declarou um toque para a semelhança de palácio de governo, palácio de justiça, e o próprio palácio de república, escurria vital. e falamos do maio para a informação que ele tem e que existe, mas basta no governo definir como um de si prioridade o governo chinês na base. Não acaba conversa e transmitir primeiro ministro a despreocupação. e fala, basta no governo definir como prioridade. Portanto, e prioridade de atual secretário de Estado de Cultura, secretária de Estado de Cultura, comandando a Choma, parceiros, porque não havia um governo chinês, tendo a ser plano, construir palácio de cultura, a semelhança de outros palácios de Choma. Então, essa que foi a resposta. Basta definir como prioridade, é não construir. E, nunca para lá, não busca terreno, porque o dia que o governo chinês fala, como não está na condição de construir, é não pedir um terreno. E se ver como é existir um terreno destinado à construção de palácio de cultura, mas que está ainda na posse de secretária de Estado de Cultura. Escreva uma carta para o ministro da Administração Territorial e manda a Choma, presidente da Câmara Municipal, com o apoio do ministro da Educação, Narmão Garand, que dá também apoio nesse sentido, com o próprio ministro do Rio Terreno, que vai indicar no terreno. Fazendo localização de terreno, dando terreno já na mão, e falta só o processo de legalização que está em curso, para depois não vedar, não põe placa. Ora, quando a subir, na Avenida Comandante de Liberdade da Pátria, depois de BCAO, à esquerda sempre, e tem um local, um muro de vedação, depois de que lá, ainda que até vem de vinho palmo, tem por seco, tem por chuva vinho, vinho do cajú. Aquele terreno duro, e terreno de cultura. e cerca de um hectare. Então, Lacan e local, Lacan, futuramente, e poder vir construir palácio de cultura, basta que chegar o entendimento entre dois governos. Tanto, este é o enrandamento. Quer projeto de palácio, quer terreno, quando é que não é bem construído. O deputado, muito obrigado. Ele lamenta como se fosse grupos de bichão que ganha carnaval, car os prêmios de entrega, a mim, a mim de interior. A mim de vôlamos, pensa como é bom ter na sorte, em bias. Se grupo que sei, o Biai sei, que teve tempo de pagar, a nós que chegar, a nós, se eles de bichão, a nós ir de vôlamos, a nós ir de interior, então eu não faço questão de pagar. Deputado Marciano, conta, que de timing, não me fala brevemente, mas eu disse que não precisa. Suma quando fala na começada, eu não quero produzir receita na cultura, não corta nenhuma fonte de rendimento com a cultura de chá de casa, não me embatei de alma. Então, se fica assim, a nota sumiu a paga. Até porque, o papel é na montante de 64 milhões e 175 milhões, soma montante global. Mas você não vai contar, por montante, por, aliás, 20 que desfila em grupo, aqueles que desfilam com máscaras individuais, cantam que na outra, mesmo montante. Por exemplo, desfile nacional, nacional de prêmios, em grupo, e 13 milhões e 500 mil francos de fias. Quer dizer, como é? 13 milhões e 500 mil francos de fias. Quer dizer, conforme a nota de dinheiro, não pode bater a paga, nunca tem que ver até 64 milhões. desfile nacional, e o único que pagava, e o resto que pagava. Mas naquela pera, tocou no chinesse montante. Também dava número, assim eu falei de montante que foi entrar, só, através do governo, nunca chamava de outros parceiros, do secretário de saúde e cultura, que também é financiado. Governo dá 30 milhões, Baraca de Carnaval da 4 milhões e 1536 mil, MTN dá 3 milhões, Orabank, esses parceiros de comissão, Orabank dá 1 milhão, Missão Games dá 1 milhão, Mixed Service dá 2 milhões e 6 milhões, mais a de 500 milhões. Estudo está, totalizando, incluindo de governo, através do Ministério de Finanças, 42 milhões e 63... 42 milhões e 636 mil francos de fias. Esse é tudo, apoio destinado financeiramente, apoio ao Carnaval, esse montante global. Mas dinheiro coaplicado na Organização Carnaval são 52 milhões e 153 mil francos de fias. Então, essa é a grande verdade. Já está a pensar como é que é preciso não fazer protestos, porque, assim como o Ministério de Finanças dá no dinheiro, esse termo que eu vou utilizar, o Jacumbá, que eu queria dizer, eu falo brevemente, ele também não tinha sem falar de putares, brevemente. É que tem data concreta, nunca pode ter data concreta, porque quem que dá, nunca vai para dar uma aposta de fazer, o Ministério de Finanças, quando paga. Cianosla, não capaz de contar data. Por eu desculpando, não acabou de... Exato. Pensem que... O Ministério de Finanças, o Ministério de Finanças, O Ministério dos Três, O Ministério dos Três, Mas eu acabo de se fragar o sentimento, e penso em não combinar para a reforma do lugar, não agradecer para a informação e para aceitar a recomendação dos deputados. Cada um tem responsabilidade certo. Não pode ter patrimônio do Estado, não pode gerir de maneira que não esteja gerida, não pode ser justificado. O nosso, como governador, cada seis em seis meses, nós temos que morrer, grandes homens que estão fazendo balanço na região. E nós nos comunicamos. Nós temos que pedir o chave de cofre. De tarde, nós temos que tomar o chave de cofre. Amanhã, nós vamos tratar o riso, nós vamos fazer o balanço. Nós vamos fazer o balanço. Nós vamos entrar na administração, nós vamos receber o patrimônio, nós vamos receber o patrimônio, nós vamos receber o bens que não recebemos, nós vamos trabalhar aqui, nós vamos precisar do que a administração. Nós vamos pensar que o governo tem que retomar. nós vamos criar um grupo de inspeção, grupo de fazer balanço, e grupo que não faz entrega, qualquer alguém que não sai. Para entregar o patrimônio do Estado, agora que não sai para entregar o patrimônio do Estado. O que é que é o administrador? O que é que há que não tenha sido nascido? Quatro anos que não fica com as amores. Todos os administradores, governadores, nós fazemos quatro anos! A contar que é o patrimônio do Estado? Como é que é que é o patrimônio do Estado? Como é que é que é que é o patrimônio? Como é que é integrado? Que é o patrimônio do Estado? Não é nada para aquela Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Coragem Sempre A operar um conselho de rique Não é o trabalho A cultura tem que sentir Que é a segunda bandeira Do país Não pode brincar aqui Obrigado Obrigado Nono convidado Ministro de Pesca Não é o presidente Obrigado. Armando em casa. Sim. Domingos 4. Eu tenho a palavra, deputado. Vou dar o microfone. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, colegas e deputados. Minha interpretação, ministro, 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 enrique. Eu já tenho a palavra, deputado. Bonjour. Regulado. People porque eu tenho a palavra, deputado. Não é isso. Eu tenho a palavra, deputado. Que eu tenho a palavra, deputado. O que é que é que tem o acampamento de pesca no seu país? ... informações sobre o estado de sua aplicação e a transgência deles. O antroponto e acampamento de pesca que existiam no território nacional, ocupados sobretudo para estrangeiros. Na cálpec, não se sabe que é a situação. Carta de diligências que o governo está na toma para a extinção desses acampamentos. Terceira questão é construção de portos e peças e eventuais capacidades de redes de frio. Que não vai ficar dispersas para diferentes partes do território nacional. As capacidades de redes de frio, por exemplo, nós temos zonas também de interior que apresentem o consumo de pês, de qualidade, e que previssem a distribuição para o mercado. Qualquer nível de garantias que pode ser dado para o abastecimento do mercado interno para efeito de consumo. Outra questão é criação de frotas. Estão em vista alguma ideia a propósito ou não? Última questão, senhor ministro. Drones que estão em operação nas diferentes partes do nosso território nacional. Deputado, não se desculpam. Não me suspende. Havia, presidente na área com o embaçador. Está bom. Não está guarda. Ministro, não está desculpando. Não está guarda. Não fazia ar de tão rápido. Não fazia ar de rápido. Não está retomando. Muito obrigado. Ministro, desculpa. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Um pequeno compadre de espera para cá. Somos aqui anunciado, ainda tenho uma sessão ali na Assembleia Nacional Popular a decorrer de trabalhos para homenagear alguns embaixadores, esteja ali embaixador de Cuba, que é Missão Médica Cubana, também não aperta ali na Assembleia, ali na sessão plenária, entrada de embaixador de China. Entendo bem financeiro, buscama-la também. Buscama-la também. A senhora do Parlamento, lá entra... Entra, já. Entra, já. Obrigado. Muito bom dia. Muito bom dia. Deputado da Nação, compreenderão, com certeza, que não estava presente, por razões que a segunda vice-presidente, com certeza, também deu algumas informações à plenária. Hoje, temos a honra, depois da concertação com a mesa, grupos parlamentares, a honra essa de receber a sua excelência, senhor embaixador, irmão da Cuba, com a sua delegação, senhor embaixador, enquanto embaixador de Cuba, na Guiné-Bissau, e conhecendo os laços da miséria que existem entre os dois povos, dois governos e dois Estados, o Parlamento decidiu manifestar a sua solidariedade de apoio a Cuba na presença de sua excelência, senhor embaixador, grande potenciário da Cuba, no quadro dos trabalhos do grupo de amizade entre o Parlamento cubano e o Parlamento guiniense. Nesses modos, com a vossa autorização, passava a palavra à doutora Gabriela para nos fazer a leitura, no quadro do cerimonial rápido, dessa moção de solidariedade para com o povo cubano, seu governo e o seu Estado. Tem a palavra, senhora segunda secretária. Muito obrigada, senhor presidente. Vou passar a ler moção de apoio ao fim do bloqueio a Cuba e de solidariedade com o seu heróico povo. Os digníssimos diputados à Assembleia Nacional Popular da República de Guiné-Bissau, cientes de que a consciência mundial em relação à injustiça política unilateral de bloqueio imposta há décadas contra o povo irmão de Cuba, ganha força dias após dias, o que se manifesta, muitas das vezes, por intermédio de ações de várias organizações nacionais e internacionais, incluindo grupos de solidariedade. Assim, a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, através do grupo parlamentar de amizade e solidariedade com o heróico povo irmão de Cuba, sente-se coroada com mais uma vitória alcançada pela Cuba na Assembleia Geral das Nações Unidas, ao conseguir condenar, com os votos de 189 países a favor, dois contra e nenhuma abstenção, a vil ignóvel política de bloqueio econômico praticada contra Cuba, pelo Conselho da Administração americana, configurando assim, a falência cada vez mais acentuada do capitalismo e das suas políticas racionárias e neoliberais, compenetrados na realidade que a temível alma propagandista dos mentores e baluartes de bloqueio a Cuba estão sendo desmascaradas e fragilidadas de forma contundente e incisiva, demonstrando pelo fato de não ter conseguido, contra os seus propósitos, a olhos do mundo inteiro, vergar a Cuba e o seu povo, nem iniquilar o projeto da nação cubana, una, indivisível, próspera, civilizada e desenvolvida. Constatar que o mundo, apesar do bloqueio, é obrigado a reconhecer que a direção política de Cuba e do seu povo fez da sua exuberante realidade geográfica, social, científica e cultural, uma potência mundial de saúde e educação, com um índice de desenvolvimento humano entre os mulheres do mundo contemporâneo. Cuba é um país solidário, que está hoje também e como sempre no pelotão da frente na luta contra a pandemia de Covid-19, prestando assistência médica aos povos de diferentes atitudes do planeta, de forma abnegada, altruísta, com profissionalismo de sempre e um humanismo insufismável para o desespero da atual administração americana, que o foi levada a agravar medidas contra o arroz do povo de Cuba, manifestando a sua satisfação pelo firme respeito de Cuba aos princípios de multilateralismo, de liberdade, da democracia, da independência, da solidariedade, da cooperação e da soberania dos Estados. Exaltar que as circunstâncias atuais do nosso mundo globalizado não compadecem com marginalização e isolamento de nenhum Estado na política e na ordem internacional. Os desafios impostos ao nosso planeta e à nossa natural coexistência humana, no mesmo, orientam-nos impositivamente a adotar outros padrões de relacionamento e estratégias para uma participação conjunta na luta contra o desenvolvimento e bem-estar de todos. Assim, reunidos no dia 30 de julho de 2020, em plenária da quarta legislatura, sessão ordinária da quarta sessão ordinária da décima legislatura, com a presença dos seus 102 deputados, eleitos do povo, a Assembleia Nacional Popular para a Prova. Nos termos do número 2 do artigo 91 da Constituição da República de Guiné-Bissau, por unanimidade, apresenta moção de apoio à solidariedade. Indigir o fim imediato, total e incondicional do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América há cerca de seis décadas a Cuba. Segundo, significar a importância dos laços históricos de amizade e solidariedade entre a Guiné-Bissau e Cuba e reafirmar a sua solidariedade indefectível e inabalável de sempre para com o seu heróico povo nesse longo e difícil período que atravessa. Terceiro, agradecer infinitamente a amizade e solidariedade do povo cubano. O que é o Brasil? Dar aos países a observância dos idearrenos princípios internacionais de respeito à soberania de cada Estado, de autodeterminação de cada povo, de cooperação e livre exercício de atividade comercial internacional. Feito em Bissau, às 30 dias do mês de julho de 2020, publica-se o Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Engenheiro Cicriano Casamá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Amizade Cuba-Guiné-Bissau, o Livro do Parlamento. Tenha a palavra. Posso? Cento de sete. Deputado Fofana. Posso aqui? Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia. 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 Com permissão de colegas deputados, não me se falar, nós estamos com muita hora para representar a Assembleia. E nós estamos com o nome do grupo de amizade Guiné-Bissau-Cuba. Todo mundo vive como a ceder efe de luta pela libertação nacional, pessoas que acompanham, e sempre um povo que ajudam. E nós que fui melhor, não me sinto orgulho de Cuba para vir a nós na conhecimento. E nós não me lembro de pessoas como a unha pola indipendência. O país não é que a gente mata o Brasil e a União Soviética é Cuba, e a gente que vai lá, de fato, não vai aproveitar, graças a Cuba OSS, a nossa engenheira de formação, isso é uma manga de médicos, outros e agrônomos, outros e professores. Mas na data da OSS, tudo que a gente se viu com a Guinéia, existe um brigado da América Cubana que está há muitos anos, não fazia apoio, não fazia formações, é um momento informado por volta de 600 médicos nacionais, informado para o brigado da América Cubana, mas também não precisa falar como o brigado da América Cubana, e que é só a formação de médicos, é para você consultar grátis, é para você ajudar, é para você ajudar tudo o que a gente tem que fazer, e ultimamente não precisa falar disso como a Inchigar, um brigado da América, que está no momento, que está tratando o assunto de Covid, que tudo que a gente se viu com a, é convidado para o governo de Guiné-Bissau, e está ali, está dando um apoio incansável para a nossa população e para o nosso povo. Aquele que manda a OSS, não me se fala a gente, diz como é importante, a nós também, este é o momento de não mostrar nossa solidariedade ao povo cubano, que sempre ajudamos. Portanto, aquele que manda a mim se fala ali a OSS, que nós pedimos todos os diputados que saíram de fato para não provar emoção, que não vai, que não vai, que não vai ter, que não vai ter uma responsabilidade enorme, para não saber como é, povo cubano, que esteja há 60 anos, há 60 e tal anos, sobre um bloqueio horrível, sobre um bloqueio, que o Canadá, que nada, que nada da Cuba, que tudo o tempo, dificuldade enorme. A nossa testemunha, o problema sempre não acompanhar Cuba. Não se viu como é que está cansado, imaginar ali, o médico está fazendo ali, três anos, quatro anos, que um bocadinho que está conseguindo a IP, que não está saindo país, e precisa fazer manga de ginástica. A nós não nos acompanhar, quando todos saíram ali, e temos que fazer manga de tránsito, para conseguir o Cuba. E que é possível. Aquele que manda a OSS, onde nós pedimos os colegas e deputados, de fato, em nome da Assembleia, em nome do Grupo de Guiné-Bissau, para não provar emoção de conforto a Cuba. Eu vou muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado Fofana, presidente do Grupo de Unidade de Cuba de Guiné-Bissau, ao nível do Parlamento. Gostaria de pedir os senhores e senhores do protocolo, caso houver um ou outro deputado que esteja lá fora, se é possível mandar chamar, com caráter de urgência. a questão de acordo com a moção de solidariedade. Por favor. Ok. Deputados, questão de acordo com a moção de solidariedade. que estão a entrar. A mulher chamar, não é? Estão a entrar. Ok. Segunda informação, temos 101 deputados. Deputados, sete, dois deputados. Ok. Muito obrigado. Sete-se, vai de outro lado. Deputados, está de acordo com a moção de solidariedade que acabamos de ouvir a sua leitura, pode levantar-se. Deputados, que não estão de acordo, também podem levantar-se. Deputados, que sempre têm, também podem fazer. Senhores membros da mesa, caros colegas deputados, senhor embaixador, a moção de solidariedade foi votar por unanimidade de 102 deputados. Obrigado. Nesta perspectiva, como não podia deixar de ser, com a vossa satisfação, convido a sua excelência, senhora embaixador de Bova, para usar a palavra, caso assim desejar. Senhor embaixador, tenha palavra, perante esta justa Assembleia, esta Câmara do povo da Guiné-Bissau. Senhor embaixador, tenha palavra. Senhor embaixador, tenha palavra. Boa tarde. Boa tarde. Permiso, senhor presidente. Primeiramente, quero apresentar a os companheiros e companheiras que me acompanham. Vou fazer de direita à esquerda e eles se pondrão de pé. A Dra. Maria Rosa Milán Licea, consul e primeira secretária da Embajada. A Dra. Milagro Valdezino Arrudín, chefe da Brigada Médica, a que radica aqui em Guiné-Bissau, a que ha formado essa quantidade de médicos e anunciou aqui o companheiro Sócrates. A Dra. Kenia González, decana cubana da Faculdade de Ciências Médicas. A Dra. Milagro Valdezino Arrudín, que é o Dr. Lázaro Delgado, chefe da Brigada Henry-Riff, que chegou dia 26 e que está na linha de combate contra a Covid. Excelências, senhores, senhoras, diputadas e diputados deste digno Parlamento. Antes de iniciar minha intervenção, quero transmitir um saludo ao presidente da Assembleia Nacional de Guiné-Bissau, Ingeniero Cipriano Casamá, e a todos os diputados, em nome do presidente da Assembleia Nacional de Cuba, senhor Esteban Lázaro Hernández e seus maiores deseos de que logren os objetivos propostos na quarta sesão da décima legislatura que desenvolve. Quero agradecer também ao senhor presidente da Assembleia e aos todos vocês por a gentileza de permitirme dirigirle umas palavras em nome do meu povo para denunciar o bloqueio econômico, comercial e financiero que imposto o governo dos Estados Unidos de Norteamérica a Cuba e que já dura 60 anos. Quero agradecer também ao Ingeniero Fófana Keita, presidente do Grupo Parlamentario de Solidariedade com Cuba, por esta iniciativa. Excelência, as relações bilaterais com o governo dos Estados Unidos estão marcadas por a política de hostilidade que exerce dicha administración contra Cuba. Se recrudece o bloqueio e a retórica agressiva anticubana desde os mais altos niveis do governo. O bloqueio é o principal obstáculo para o avanço das relações bilaterais. As regulações e disposições emitidas por os Departamentos do Tesouro, Comercio e Estado recrudecem o bloqueio e impõe trabas adicionales a as limitações de oportunidades do sector empresarial dos Estados Unidos em Cuba e restringem o direito dos estadunidenses a viajar a nosso país. A eliminação dos viajes do povo a povo e uma política de negação de licença para os viajes em busques de transporte, embarcaciones recreativas e aeronaves privadas atentam diretamente contra o sector dos viajes em Cuba e despreciem a opinião maioritaria dos estadunidenses que estão a favor do melhoramento das relações bilaterais. Os actos de pirateria contra o suministro de petróleo a Cuba confirmam o propósito de asfixiar a economia cubana e imponer obstáculos adicionales a seu desenvolvimento. Esse aumento da retórica hostil hacia Cuba nos últimos meses, principalmente em temas referidos a direitos humanos e democracia, contribuiu a um clima de maiores tensões bilaterais. Cuba rechaza a manipulação e as calumnias emitidas sobre a sua cooperação médica internacional, assim como a crescente decisão de aplicar restrições de visas a funcionários cubanos e familiares vinculados aos programas de saúde. O bloqueo econômico, comercial e financiero dos Estados Unidos contra Cuba, e como já disse, dura 60 anos, persiste e daña ao povo cubano. É uma política falida e anquilosada e implica uma violação massiva, flagrante e sistemática dos direitos humanos do povo cubano. É uma política unilateral e deve ser desmontada unilateralmente por Estados Unidos de maneira completa e sem imponer condições a Cuba. O mundo critica e reclama o fim do bloqueo dos Estados Unidos contra Cuba. A resolução da Assembleia General da ONU, Unidas, adoptada o 7 de noviembre de 2019, com uma votação de 187 Estados miembros a favor e só três em contra, Estados Unidos e Israel, e esse ano, bochornosamente, se incorporou o Brasil. Demonstra o apoio abrumador da comunidade internacional contra o bloqueo e confirma o aislamiento dos Estados Unidos no este tema. O bloqueo contra Cuba afecta muitos cidadãos e setores empresariales estadunidenses, a quais se limita o desenvolvimento de uma relação respeitosa e conveniente com as autoridades e a sociedade cubana. É o principal obstáculo para o desenvolvimento de Cuba e para a normalização das relações econômicas entre ambos países. Portanto, os daños, carencias e sufrimientos que causaram a política de europeo ao povo cubano não impediram a igualdade de oportunidades, a redistribuição da riqueza, nem a justicia social na isla, nem a impedir ajudar os povos irmãos que o necessitam, como o de Guiné-Bissau, e viola o direito internacional, os propósitos e princípios da Carta das Naciones Unidas e as normas do livre comercio. Cuba mantendrá seu justo reclamo ante todos os foros internacionais possíveis, incluindo a Assembleia General das Naciones Unidas, enquanto persista esta injusta política. O bloqueo não só transgrede os direitos humanos do povo cubano, se não é o direito soberano de todos os países do mundo a relacionarse com Cuba sem temor a ser castigado. O comercio bilateral continua em um só sentido, permanece em restrições para estabelecer relações bancárias directas, e se mantém o temor dos bancos de terceiros países a desenvolver relações com Cuba. Em 2019, perdão, foram multadas três entidades de terceiros países por violar programas de sancione que incluem as regulações para o controle de activos cubanos, ou seja, as leis que sustentam o bloqueo como uma intensa madeira. O monto total de estas penalidades ascendiu a mais de 2.400 milhões de dólares. O povo cubano agradece profundamente a solidariedade e o apoio internacional recebido por parte do governo e hoje aqui do Parlamento, dos partidos políticos, personalidades e movimentos sociais do irmão povo de Guiné-Bissau, que durante estes longos anos e duros de luta contra o bloqueo econômico, comercial e financiero imposto por Estados Unidos, e confia em que seguirá contando com seu respaldo com seu voto unânime. Mientras persiste o bloqueo e as leis que o sustentam, o apoio da comunidade internacional de vocês para sua eliminação é essencial e constituirá um importante argumento a aqueles membros do Congresso dos Estados Unidos e outros importantes sectores da sociedade estadunidense que continuam abogando por o fim desta política discriminatória. Os avances produzidos nos últimos anos do governo de Obama demonstraram que Cuba e Estados Unidos podem convivir de forma civilizada e cooperar em benefício de ambos países e povos, respetando suas diferenças. Cuba reafirma a voluntad de continuar o diálogo respetuoso e a cooperación em temas de interés mutuo, assim como de negociar os assuntos bilaterais pendientes com os Estados Unidos sobre a base da igualdade, a reciprocidade, o respeito a soberanía e a independencia nacional. Cuba não realizará concessões de nenhuma índole nem renunciará a uno só de seus princípios. Excellencias, irmãos e irmãs, recientemente, el 26 de julio, celebramos o 67 aniversário do asalto ao quartel Moncada, realizado por um grupo de jovens da Generación do Centenário, liderado por o jovem abogado Fidel Castro Ruz, esta acción marcou o reinicio da lucha por a definitiva independencia do povo cubano que culminou o 1 de enero de 1959. Por ello, ao evocar aquel hecho com a perspectiva que nos proporciona as casi 7 décadas transcurridas, não podemos menos que compará-lo com a heroica gesta que protagoniza por todo o nosso povo. Se desenvolve hoje por a construção de uma nova sociedade, frente ao mais poderoso dos inimigos, que nos impõe um bloqueo férreo, genocida e ilegal. A a administração estadunidense le monetan o prestigio e os resultados do nosso país. Isso explica por que incrementa a sua agresividade em meio das atuales circunstâncias da pandemia. E explica, ademais, a campanha de difamación para desacreditar a colaboração médica cubana. Eles se oponen a que ajudemos a os povos como vinha avisado. Eles se oponen a que hoje tenhamos um claustro de professores formando médicos para o sistema de saúde deste noble e humilde pueblo. Se oponen a que tengamos uma brigada médica do contingente Henry Riff na primeira linha, combatendo junto ao personal de saúde deste irmão povo a Covid-19, que sabem eles de solidariedade entre os povos que sabem de internacionalismo. Já sumam, e esta é uma informação adicional que quero oferecerles aos diputados e diputadas e à presidência da Assembleia, já sumam 45 brigadas do contingente Henry Riff que brindam colaboração em 38 países e territórios, que a integram 3.772 integrantes, e han atendido já a mais de 250 mil pacientes da Covid-19 e salvado mais de 8 mil vidas, sem contar os 28 mil colaboradores que temos em 58 países que também se han sumado a esta batalha no mundo inteiro. Aplausos 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 a traem nossos médicos e a implementam em cada um dos postos de trabalho em diferentes hospitais de aqui de Vizão, onde estão ficados, com o objetivo principal de salvar a maior quantidade de vidas possível em este irmão e agradecido povo de Ninha Vizão e assim minimizar os efectos da pandemia. Esse é hoje o nosso Moncada. Lucharemos, viveremos e venceremos. Até a vitória. Muito obrigado. Viva o povo cubano! Viva! Viva o povo de Ninha Vizão! Viva! Viva a solidariedade Ninha Vizão, Cuba! Viva! Obrigado, senhoras e senhores. Esta pessoa não estava na polícia, não foi, hein? Contra a matéria, não é? Muito obrigado, senhor embaixador, depois de um brilhante discurso ao povo que nós aqui representamos, enquanto deputados da nação, este discurso será transmitido em todos os órgãos da comunicação social do nosso país. De já, penso que, quando falava, o povo de Ninha Vizão estava a ver, a olhar para si diretamente nas redes sociais, em todo o mundo. É verdade ou é mentira? Portanto, senhor embaixador, o seu discurso vai estar enquadrado nos discursos mais importantes aqui no Parlamento. Mais uma vez, muito obrigado, senhor embaixador, e peço ao protocolo da Assembleia Nacional Popular, para acompanhar o senhor embaixador, assim, ao senhor presidente da comissão do Grupo de Amizade de Ninha Vizão, Cuba. A gente, faz favor, de orientar o senhor embaixador, assim como os nossos protocolos. Senhor embaixador, tenha vontade. Muito obrigado. Tenha vontade. Foi assim, retirada do embaixador do Cuba, na sessão plenária, palmas de deputados, e aprovado por unanimidade, com a noção de solidariedade, com a República de Cuba. Essa missão médica cubana, costa... Não lhe passa, Nicolau, a palavra, duas minutos e só, depois não lhe continua o trabalho. Raul de la Penha, eles querem retirar a mão. Depois não lhe faze, agora acaba. Muito obrigado, presidente da Assembleia Nacional Popular. Bom dia, depurados. Presidente... Não me esteva... Enquanto... Presidente do Grupo de Amizade, e do Parlamento de Guiné-de-Gissau, o Parlamento de China, para ter sido a semelhança de as noca-baracistas de votos no irmão futuro, e uma moção de reconhecimento e louvor para a indústria embaixador Jim Hong-chun, embaixador extraordinário e plenipotenciado da República Popular da China, acreditado na Guiné-de-Gissau, que acabou de terminar a submissão e na volta para esse país. Infelizmente, a canaculista está ali, para a comunicação que não teve, porque está ali, presta esse trabalho, e arruma-se malas tudo, para o Maipidino, para não passar essa informação à presença da Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado. Não pedi mais a anuência, porque não discuti na região, grupos parlamentares hoje de manhã, aqui em Mesa, e mais questões de mais de 10 minutos, só para não ir a ouvir leitura, que não fazia para a primeira secretária, e não vai uma delegação agora, na hora que faz a leitura, a embaixada da China, a entregá-la pessoalmente. Não constitui uma delegação, entre partidos políticos que está ali, que tem a assente parlamentar, e também vai a delegação, porque ele está na espera, só que o Maipidino, o presidente do grupo, da miséria de Fala, está muito a fazer, porque recebeu, recebeu a embaixadora de dias, e, para ver o quê? Para não lhe fazer louvor, não consegui mais de 7 milhões, ou mais de 8 milhões de dólares, para modificar o parlamento, para reestruturar o parlamento, para dar uma nova imagem a este parlamento. Na causa que vou se entenda, é que assim, se com a delegativa é a Covid, é pandemia, é a Covid-19, talvez não lhe arranharam um call, que o governo, Bruno Aranjaba também, apoia, não lhe estava 6 meses fora da Assembleia. Nenhum gabinete, cara, que traga ali. E tudo nas sessões, não lhe fazer louvor. Mas, infelizmente, por razões do Covid-19, não está ali, porque, se a gente se lembra, e Bimba é um grupo de técnicos, os peritos que Bimba, vêm fazer levantamento, é ficar ali quase 15 dias. Pode ser, o papel que é presidente, o conselho de administração, o papel que é secretário-geral, o papel que é responsável, de património, que alguns diretores que estão ali, alguns deputados estão, é fazer levantamento. Quando era para parar, para abrir o concurso, participe, para a mercadata, para vir, bom, e, esta tristeza, entra mundo, esta, cada quinto confinado, na ser país, não espera como há, a doença não acaba um dia, o Parlamento, os direitos, não tem sorte, de ter uma outra imagem, um outro aspecto, na toda a arquitetura. Por isso, a primeira secretária, Daniela, tem palavra. muito obrigado, senhor presidente, bom dia, boa tarde, colega deputada, Assembleia Nacional Popular, da República de Guiné-Bissau, Assembleia Nacional Popular, Gabinete do Presidente, moção de reconhecimento e louvor. A Assembleia Nacional Popular, através do seu plenário, vota no termo número 2, do artigo 91º, da Constituição da República, apresenta, moção de reconhecimento e louvor, que atribuiu ao senhor, Jinh, Pong Jinh, embaçador extraordinário, pleno potenciário, da República Popular da China, na Guiné-Bissau, de 2017 a 2020, o distinguir o reconhecimento e louvor do povo da Guiné-Bissau pelo elevado nível que concedeu durante a sua chanceleria e o tratamento do assunto do país junto das autoridades chinesas, tal como dinâmica, curvação institucional e atenção particular dispensada ao Parlamento guineense, colocaram-nos no centro de atenção da cooperação diplomática china-guineense para o desenvolvimento. A juventude, aliada a sua destacada competência e responsabilidade, permitiram sustentar a excelente relação de amizade e cooperação existente entre a China e a Guiné-Bissau, tendo sido registrado durante a sua missão unnotável e robusto estritamente em dez laços. O seu carinho e dedicação especial pelos assuntos do Parlamento e a sua incansável colaboração tornaram possível a Assembleia Nacional Popular aproximar-se a sua congênese e a realizar várias ações, em particular no domínio da intervenção na sua sede, assim como no domínio do reforço da capacidade de deputados e funcionários expressa nas deslocações em visita de estudo de importante delegação parlamentar guineense à China. apresento-me um som de reconhecimento do gol, perpétua de autenticidade e agradecimento do povo guineense ao belo trabalho realizado pelo senhor embaçador Jim Conjun, em prol dos dois estados e povos. Feito em mensal, aos quatro dias do mês de agosto de 2020, publico-se. O presidente da Assembleia. Obrigada. Jim Conjun, embaixador da Esquadre de Renommissão e o presidente do Desenvolvimento de Desenvolvimento de Invisão, estamos ao votar da eleição de uma moção reconhecida do povo agora a ser votada na sessão parlamentar da Assembleia Nacional Popular, quarta sessão da décima de candidatura Nicolau dos Santos. Obrigado, presidente. Mais uma vez, vou falar de amizade com a China com o parlamentar. da forma como é reconhecido o trabalho feito para o embaixador, que é representante legítimo desse povo, não se vê como há relações entre os dois povos, estados, e cada oz. portanto, em relação já de cabelos brancos, desde o momento de luta de libertação nacional, que manga de quadros de nós de forma da China. Um dos exemplos de, portanto, de o falecido presidente João Bernardo Vera Nino, que forma na Academia de Danquins. E não só, manga de quadros, mas bom olhar, nós, embaixador também, Malan Zambu, que atual ministro de Pescas informa na China e manga de outros novinhos neste país. Mas, pensa como é reconhecimento merecido a ex-povo, a ex-nação, a ser dirigente que não nasce mil até ser presidente atual. Que Xi Jinping, que não se vê como há, desempenha grande papel no estabelecimento de relações não só entre África, mas o mundo, concretamente, o Guilherme e Salve. Estudo para o senhor do aeroporto do aeroporto, do Bonabin, o primeiro que é o Tonia, e palácio de governo, palácio de governo construído para a República Popular de China. Subindo também de barco, para o Comunas Santa, Bonabin, esse edifício grande, que é um dos edifícios gigantes que tem na terra, construído também para esse mesmo país, que é a República Popular de China. Pensa, com uma ex-moção de louvor e agradecimento e muito bem-vindo, não não faça questão de que o presidente falasse, depois vai levar para transmitir, portanto, o embaixador de China, e vai retransmitir também o Parlamento de China com o nosso adjunto, e não não faça votos de ex-embaixador para ser não só embaixador de China na Guiné-Bissau, mas também de Guiné-Bissau na China. Muito obrigado. Muito obrigado. Está no fim deste reconhecimento. Não ficava do homem, presidente do Grupo de Amizade de China em Guiné-Bissau entre duas instituições parlamentares. Não me este pedi deputados que estão de acordo, que é o município de louvor no Taranta. Deputados que estão de contra, também não. deputados que deve ser que se bom para a questão também para o Lâmpita. Muito obrigado. Esta é um som de louvor de reconhecimento e de agradecimento para trabalhos que o embaixador ao China, através do seu embaixador fazer, junto ao Parlamento e à Guiné-Bissau, está votado por unanimidade de sete dos deputados. Muito obrigado. Manoel, que para o Presidente explica, e nestas condições que não houve-se a explicação, não lhe pedi para fazer uma proposta muito rapidamente, aproveitar uma delegação que está arriba, muito rapidamente, então, constituir de uma delegação. PND, caro que boa ideia, de delegação que não vai rápido, o embaixador do China. se estabelecerá para o que não recebeu? PND está disponível. O bem, quase bem solicitado. Algumas perguntas, como acontecem com a posição da delegação? Bem, me pensa, cada partido deve indicar alguém. Muito obrigado. União para mudança. Obrigado, presidente. Pensa, cada partido deve indicar alguém que não vai. Suma, eu me sou a que sali. A mim, indicar de novo. Obrigado. União para mudança. é Abu Obrigado, presidente. A semelhança do meu colega Gantzidino, Abu também está disponível nesse contexto que vai representar nesse encontro. Pérez. Obrigado, senhor presidente. Me pensa, cada grupo parlamentar e pode indicar um deputado. Muito obrigado. muito obrigado. Mareme G15. Obrigado, presidente. Também não está de acordo. Não tem nenhuma objeção. Não tem indicar um alguém. Em todas as ocasiões, nunca percebiste. Assuma, Nicolau, me sou a peixinês. Me sou a peixinês, meu caro. me pertinho. Eu fui a maestradora. Malan, ministro Malan. E tem o peixinês. Homem de o peixinês. Está vindo na canção também. PGC. Não, não vai. Obrigado, presidente. Bênis da semelhança de colegas de Estado a nossa zona que estão alinhados nessa também. Muito obrigado. Então, dentro de 30 minutos vou te designar a nova segunda delegação. vou te designar. Me peço ainda bem também um membro de mesa. Um membro de mesa não é diretor do gabinete, mas diz a embaixada ou embaixadora de China para eu comer na hora. Um membro de mesa para acompanhar e que não junta também grupos parlamentares e participação parlamentar para poder efetivamente fazer a entrega dessa moção de louvor, de agradecimento, etc. O diretor do gabinete dentro de alguns minutos toma o nome de camaradas ou deputados boa e digna. Portanto, sim? Clique em Florentino. Não, não vai. Hoje não tem que bater oito horas. Essa semana não tem que. desligue a micro. Desligue a micro. Não, não tem a dúvida da última, por exemplo. Será que o protocolar bem que está bom? Não só para o público. Está bom, porque não é papel que não gosta de engelo. Através do seu ministro ainda ontem de noite. Aham, que... Não, é bom, é bom, é bom. Obrigado. Pronto, a vez, Diogo Vim, papel e seu terceiro ministro não gosta de engelo. Vou ter mais informação. Obrigado. Ok, por favor, eu continuo, a minha maior cavadeira, minha audiência, depois, muito obrigado. Com licença, sim? Posso? Não, ouço, não lhe percebi, não tem presença, não lhe percebi. Não lhe... Cabrales, membro do governo, bom trabalho, senhores deputados, bom trabalho. Aí, força. Não lhe percebi. Não lhe percebi. Então, tem presença. Bom trabalho. Migration trabalho. Acalha. 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 Eu abandonei o diamante de aprovação de 12 noções de reconhecimento e de louvor do embaixador Muga de China. Eu abandonei o diamante de aprovação de 12 noções de reconhecimento e de louvor do embaixador Muga de China. E na retomada sessão de interpelação de deputados do ministro de pesca e recursos naturais, que está ali, com a Câmara do PgC na abandona novamente, esse é o Asna, com a Berto de Pina. Deputados, não tome o nosso lugar. Mas, entretanto, isso fica sempre que os cinco deputados do PgC. 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 Obrigado. Não tem que habituar com a câmera de televisão, ele sempre está diante, e que tem nenhum problema. Bom, nós temos um compasso de espera, mas não declarado. Depois daquilo feito de aprovação de duas moções, um de reconhecimento e de louvor ao embaixador de China, na Guiné-Bissau, com determinada missão, e tem uma missão de solidariedade e também de reconhecimento e louvor ao embaixador de Cuba, com a equipa médica que está ali. Então, deputados do PSG se retiraram. Deputados de outra bancada, demandamos o 15, o PRS, que tem estado na da, aquilo que o Nota falou, um bocadinho de folga, o próximo co-presidente tem exercício do parlamento a falar, mas é na pedida para retomar. Deputados, deputados, senão virem tomar lugar para não começar o trabalho. Para poder retomar seis lugares, para o trabalho poder retomar. Deputados, 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 em vez de embaixador ou então ministro de pescas, que o senhor vai lá na tribuna para poder retomar. Não vou passar para não ter a...? Muito bem, gente. Vai ficar mais, líder, mas não ficar mais. Desculpa. Eu vou dar desculpa. Para me convidar, ministro. Ministro, ministro de Pesca. Por favor, me chamando mais. Convite ao chamamento de ministro de Pesca. Eu continuo ouvindo. Gente que interpelar ministro, não tem deputado o ministro de Guadalupe. Tenho palavra. Olá. Obrigado, presidente. Bom aviança. Então, como eu concluo aí, tenho intervenção. Ficava só um ponto, um comentário, portava-se ao ministro, que reliva a disponibilização de drones, ao longo da porta marítima. de qualquer um, cada um, se quiser, não vou querer, pensa vou, as regredas internas, mas, sucesso em testes de drones, relativamente ao custo que se está na comportar, o Coman, que é que nós sabemos, e é tudo. e, por fim, para falar ao Coman, um contente, de maneira que o senhor está bem, também, sujeito a não questionarmos, e, nós queremos também, que vamos receber respostas adequadas a nós, e fiadações. Muito obrigado, senhor ministro. E ao lado da presidência. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Não há falta a palavra, Armando Encara. Não há falta a palavra, Armando Encara. Votar, presidente, em exercício. Votaram, colegas deputadas. E votaram, lembre do governo, como se, só colocar, ministro de pesca, qualquer plano estratégico de abastecimento no mercado, a nível nacional. Nós temos um mar, não pescado, só a gente, se quisermos, um bolso indígena, uma coisa de que lado, que eu abandona, ou não tem. Ele que estava na terra, na terra, na terra, na terra, na terra, na Rampa ali, na Alto Vale ali, para ver, o que poder, comprar um quilo de pesca de calma. 3 por metro, que são 3 mil e 500. O bairro de Ubi, que o outro, o seu nome, se não puder numera para nomes, um bica, um quilo, então custou 3 mil e 500. Se importa, então custou 2 mil e 500. O bairro de Ubi, garopas, 2 mil. o bairro de Ubi. Agora, é um irmão, que está a andar para amanhã, de dia e de noite, que está a andar para amanhã, cada tempo que ele não vai comer, que é peça. Apesar de nós, se ele me sonha, e melhor peça, para mim é gostoso. A mim, e outros, é uma fé que não estão a comer, se ele me sinto, não está a falar com uma, filho de sumana, que ele é que não está a comer nem então. Não entende. Mas, ele está lamentando, diz o outro, me se cumprir aqui, tem de conta próprio, não é irmão, que está na interior, aquelas que mais cá não conseguem, que não se documentam, canales, próprios de normal, a oz, tudo fica, porque até hoje é peça, que tempo, pode chegar ali na, na mansoa, como sabe, a gente viu mansoa, se não me separar, eu estou cansado de encher, e a papai, peça e a bondada, a partir desse tempo, de uma voz que ele acabei. A meia dia, esquecei de que zona, bom, até aqui, que não está falando aqui, que ele gosta, que se ele cagre, gosta que ele está no próprio indígena, para ver, o único que comida gosta, que a gente fica aqui, cagre gosta, até para os zonas que estão comendo, mas agora, todos os lados estão comendo, portanto, e uma preocupação também, garante, que o marisco, na pirra, cada dia com o sol, agora, cala que não esteja no plano, de merecer de pesca, para julgo, como é que não pude colocar uma pequena, para ver se olhar, no outro lado, até falamos, uma cagre, se vou comer, ele está para faltar o som, então, a nossa perfeita, não mata a cagre, nem próprio, do que qualquer outro, ou não tem, mas, eu vou olhar o nosso mercado, e cá tem, o próximo depoimento, que eu vou investigar, é falar no cagre, se eu vou comer cagre, é cagre, com vista, daí, é uma bicha, ele vai comprar cagre, portanto, ministro, nome-se, se vê, calca o plano, tranquila, este, não tem, para falar, obrigado, presidente, obrigado, do portário, e, o nome, o porto, de pescar, alto vale, na qualidade, de pescado, a qualidade de pescado, e o consumo de mercado, não, é bom, a qualidade, Pagre, pé, afetere, barbinho, pé, cavalo, tudo de maneira que está pobre, está soltado, pé mais pobre. Ministro, ele fica um, um, que pergunta e pedido, e pedido, de mineiro, que está soltado, que está soltado, que está soltado. O Brasil, o Brasil, o Brasil. Aksi, o Brasil. De morar no sentido. Minhares, caso seja contrapartida, nem é trabalho que não trabalha assim, que não desprender de boa ombro, não toma noto em onda. Minhares, de dedo de piso, na pesca. Caso seja contrapartida. Essa ainda é pergunta, depois de ouvir-nos fundir, não está a gente, a presidente, não dá alguma, em rodrigado. Obrigado, deputado. O deputado fala no trabalho que não fazia no município, reparação do município, ele fala na recuperação de viaturas do município ou compra. Comprar, e, mas, não fazia que mudasse. É aquilo aí, tem um trabalho que se faz. Esse instrumento é o trabalho que se faz. E, das indivindáveis, a gente está de importância com o município. Vou falar falta de peixe no mercado. E, Minhares, está saindo para a buscar a perna para poder... Falta de peixe no mercado. E, Minhares, está saindo para a buscar a piscina para a pesquisa. E, está tendo que pagar durante a casa, para ver de quê? Ele fala contra a partida de Minhares, e de judeira. Bom, não há falta de palavras. Leopold. Ah, e Neneca. E, já está a mim, Leopold. Neneca, tem palavras. Deputado de Neneca. Tchau. 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 Bom dia, Mesa, e bom dia, meus deputados. Senhor ministro, me s'interpelou o seguinte forma. Se uma vida está preocupada, de facto, com o almoço, me se apuntava, senhor ministro, se tem algum estudo sobre não biomassa, está interessado você ver qual que quantidade de biomassa que tem de momento, senhor ministro, se tem um estudo que não é efetuado, a nível minha pergunta que eu fazia, então, senhor ministro, eu aposto também de responder. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado, faz como não entrar na debate, mas é que tem um problema. Não é, não é, não é, não é. E tem que fazer a intervenção. E acaba, não entra agora na debate, mas não pode ir, vai, uma vez. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde, colega deputado. Obrigado. Obrigado, senhor ministro, eu sou o primeiro lugar na presença do ministro de pesca. Bom, primeiro lugar... Eu sou o primeiro lugar na presença do ministro de pesca. para pesca artesanais. Porque a 9ª Cuma, na província leste, concretamente nos rios de Finé, no rio de Bapatá, rio Curubal, forma uma maneira pequena de praticar pesca. E rídeas que não sejam praticadas lá, veja como rídeas por verdade para pesca industrial. Como é o plano de direcção geral de pesca artesanais para fiscalizar a equipe de pesca para a cultura de pesca no final, para que reforma de rídeas que não é a equipe de pesca no final. Segundo, não me se passam. Como é o plano do Ministério de pesca para o abastecimento de mercado de província leste? Conhece o Bicuma? É um pouco de pesca no que zona, por exemplo, no setor de Pirada, no Pique, no Boé, no Sonaco. Eles são de província leste. É um domicilio para o ministro formado, como é o plano para o abastecimento de pesca, para o abastecimento de pesca. Obrigado, ministro. Obrigado, deputado. Não basta para nada, deputado. Prego ao colo. Obrigado, ministro. Ministro, não me esqueci de um plano estratégico sobre fiscalização marítima. Não estou de mangas ligadas e não aguentando barcos e pesca que tem no território que ele precisava para pescar. Não consigo se tudo tomou licença a nível nacional ou não. Mas é para que o ministro não me esqueci que calculou a estratégia a nível de fiscalização, equipamento, para ver se é equipamento como pode fiscalizar o mar. e bom para não reforçar a fiscalização, botes, rápido e jubitando tudo aspecto marítimo que é possível de Cuma. Lá que local, os equipamentos podem entrar lá, o núcleo, que é mais muito que estão falando de Cuma. Nós não estamos por isso, que é normal. Não, ministro, calme a estratégia para não poder acabar que é tipo de atos. Segundo, ministro, não vai seguir assinaturas o protocolo de acordo com a nível europeu que ele é de sal e outros países que estão me empiscando. Nós não temos que uma cara de as o que é de fiscalização pela humanidade da Carta que é de fiscalização. Será que a República de Eleição está a calhar aqui lá ou não? Para mim, eu fui empiscando a terra de guia, o que é de fiscalização do outro lado. O ministro não me disse que calme a estratégia e que calme a ser uma posição nesse assunto. Trouxeram não me disse que o protocolo de acordo com a nível de pesca artesanal. Nós não temos que dizer que o que é de fiscalização artesanal é o sénégalista. Nós não temos que cair de cair de fiscalização. Nós não temos que cair de fiscalização. Nós não temos que cair de fiscalização. não me dizer que e tem números que eu estou autorizando para o sénégal que correm com a cooperação com o Dn. Não vou dizer que o que eu vou cair de fiscalização ou mais ela que está com a estratégia a nível desse assunto. Muito obrigado. Obrigado, deputado Deopoldo Avança por problemas Deputado Mamadou Sainha Sim Sim E que embalhar Sabe Sim, medo O primeiro lugar é para manter a medo Para mim, Sr. Presidente Quase que é que tem uma ponta valida para o futuro Colega Sainha na volta Mas, tendo a responsabilidade Como Sr. Ministro Se cada pensamento de mim, Sr. Pesca A nível industrializado A industrializada Não é o sistema pesqueiro É mais E a respeito ao laboratório nacional de pesca Que aqui se funcione e como aqui não funciona E é de estudar mais ou menos O resto, o colega estranha Obrigado Obrigado, deputado Obrigado, deputado Sainha Não é a paz da palavra, deputado Obrigado, deputado Obrigado, deputado Obrigado, deputado Obrigado, deputado Obrigado, deputado Sr. Ministro E antes de mais nada Ministro Deputado Que trabalha pela desenvolve-la Dentro do Ministério E, em torno da Jau O povo continua Nessa linha A tentação Suma Representantes do povo A nós, em torno da Jau Algumas proposições Que a pessoa De Guarguia O povo de Loura Nomeadamente Cabe-se que não tenha Na nossa exposição Não potencialidade De 30 milhões de dólares O povo de Loura Portanto, peixe A ter muito significado É uma dieta alimentar Mas, para além disso Piste também Diz que o desenvolvimento Do país Poder ser De 30 milhões de dólares Se a expressão Fáculada Real No país Até sentido Mas, conhecendo o ministro Como o conheço O senhor Como o senhor Ministro Na PMD Com apoio Do governo Estratégia De melhoria O rendimento De mar Que propula O serviço Do país O serviço Propor Portanto, estou muito Preocupado Estou muito preocupado Naquilo que estou a falar De acordos De cooperação Multilateral Nenhum momento Quando é porque Põe o senhor Ministro Entre barcos Canoas São mais de dois mil E são mais de dois mil Naoáguas Territoriais Que não é uma zona De uma libera exclusiva Mas, a expressão De coisa Do ponto de vista De dinheiro Para não cópias Quase é insignificante Que é que tem que estar Fazido Para dar força Ao nosso sistema De fiscalização marítima Porque o fato De ir para flutando Tiro no mar No mar Está pilhado Completamente E não tem a sorte De que não terem Uma estrutura De reprodutiva E que até Igual a uma costa Para haver Não tarapos E não terem Condições de desolvo Muito favoráveis Que mandem Até agora Não terem pescado Não terem peixe Uma situação encarnada Quase encarnada Bonita Na esfera Com ação do ministro O natural O que lhe falamos E a nós Deputados E não diria De facto Fazer tudo Do ponto de vista De engajamento político Para o governo Promover ações E medidas No sentido De pôr o mar Ao serviço De um país Ao serviço De desenvolvimento De uma terra Muito obrigado Obrigado Deputado Ibarra Deputado Vê Com o grejo E a preocupação É de... Região de Bulama Não tem situação Sola Se você não conhece Vítulos Na Guiné Ele vai para trás Alô Se passa E tem Bá Câmara De gênero Na Bulma Mas Evite É um problema Aqui Câmara Caçada Que está Com o Piscador De De Que lado Para Vendas E venda De ser Piscado Suma Budama Com 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 Câmara Também Que se vai Na Índia Colocada Essa é Uma preocupação Que me tem Qual Que plano Que o ministro Tem Para que lado Um Piscador Tem Um Bocadinho De Piscos Tentém Tem Que na Cura Como Que Vendê Gelo E Nada Falta Tem Que Com Gelo Na Missão Vai Para No Bato Para Piscar Para Piscar Iba Tentém Gelo La Boa Uma Outra Situação É Acampamentos De Pescas Quase De Tudo Piscadores Estrangeiros Que Invar Tentém Sem Outra Preocupação Que Entendem Que Sibetal Que Política Tentém Tentém De Lato Isso É Sintem Obrigado Diputado Eu não Faço a palavra Diputado Alain 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 Pati Muito Obrigado É Não Tá Lovatabic Camarada Ministro Para Suma Não Novin Comunicação Social De Que Ele Termina Com Tudo Para Esquena Piscar É Obrigado Para Pui E Se Lina No País Mas Não Se E Tem Cusas Que Passa Com Nome De O Que Passa Com População De Guiné Vissau Suma Camarada Começa Da Retoque Não Minha Estava Com Para Pisc Senegal E Pisc De Guiné Vissau E Cap De Senegal Esta Saí É Luga Caminhão É Fazer Bota É Bato Para Pisc De Guiné Vissau Na Senegal E Vim Vindir Na Pisc De Guiné Vissau O Tenho Conhecimento Disso Pos Se Diz Perfeitamente E Não Se Comete Pirogas Suma Que Alguém Fala Lí Centenas Centenas De Pirogas Além De Barcos Que Têm Engenho Que Autorizado Para Guiné Vissau É Na Pisc Que É Um Cacid De Calque Plano Com 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 Camarada Ministro Botele Paes Porque Vou Fazer Vários Tempo Num País Muito Avançado Muito Desenvolvido Poder Tener Algum Plano De Curto Médio E Longo Prazo Nome Especire É Talios Tinha Bato Lí Na Visão De Que Estado Construir Talios Está Abatido Semanalmente Para População Vá Com Para Peixe Talios Outros Modificaram Formácia Outros Tomaram Cacid Cacifos Não Sei lá Cacid Se Boterem Algum Plano Para Quirar Nome Sissiri Saralionese Guine Conacrense Seragalese Eles Que Tomam Conta De Escampam Que Está Chomar Nome Que Está Chomar Campam Acampamento De Pesca Pesce Tudo Que Está Fumada Está Levado Para Estranjero Não Trazes Nectis A Pátria Não Trazes Cadaquilo Não Partiu Que Ser Responsabilidade Que É Conocir Não É De Lá Vá 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 No Traz S B derivatives Now ou que vou fazer outra coisa, esta falência tem a cabeça. Nunca se indicar os planos, porque alguma coisa não tem a pista, não tem a termina de pista para mim. Se o país a mim tem plena certeza, o país a OMS, lá os cegos que assumem um parque largo, não há tráfego que não cortaram, que não é sinaléval para a guerra. Para fazer construção. Esta é de seis cegos. Para ter bom guardas. Esta é a nossa montanha, ali na costa ocidental, em qualquer lugar que pisa para mim, para mim, para mim, para o montanha. Então, muito obrigado. Obrigado. O professor sabe o próprio país. Lá não teremos outros. É... Um caso em salvos. Não, é que é um porquê? Não, não é um porquê. Porque a gente já me faz bem. A gente já está fazendo um porquê, a gente, um porquê, tem um porquê, Com a gente lá, tem um porquê. Quando a gente vai se caindo, tem um porquê. E aí? Obrigado, presidente do exercício, obrigado, mestre, obrigado a todos os deputados que estão aqui. E a minha preocupação, estava em mim de ministro, e me fiz um pedido, pedi-lhe, eu sou no setor de maçaba, alunos são um bocadinho de preocupados, piso de Bissau, nunca estamos comendo aquilo aqui nós, e tem alguns sabanas que estão lá, e depois de um ano, é que eu comi piso de Bissau. Portanto, não me fiz, porque melhoramente eu sou feio de aula, pelo menos nenhum carro vai estar circulando aqueles jovens, levando o piso, levando o piso, levando a tabanga, vindo, faz tudo aquilo que não me fiz pedido, pedi-lhe, pedi-lhe. Assim, dito-lhe, esta tabanga, por mim, tomada, é barco, é barco, assim. Dito-lhe, se isso é na maçaba, eu estou comendo a ajuda de todo o setor de maçaba. Portanto, para que ir lá, não me pediu, porque eu não me pedi, 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 porque eu não me pedi. Obrigado, presidente do exercício. Sou ministro, a minha preocupação é ir de tabanga de bote, lá no setor de Cariquice. Lá, e tem manga de canoas de senegalês, que está piscando aqui, lá, do lugar. Nesse momento ali, lá no seu acampamento, é tarumana, é na fase escalada, é na fase escalada, a população de aqui, lá, do lugar, também, é diferente. Ora, esta grande quantidade de pesca, escalada, ela é boa para o Senegal. Agora, nunca se vi, se aqui pesca, ilegal ou ilegal, porque aqui canoas de senegal, é tarumana, e que até ninguém que está controlando aqui, lá. Recentemente, eu colocado dois agentes lá, de guarda-conseira, está naquela equipe, lá, e se está lá, que tem nenhum tipo de meios, para fazer trabalho. Muito obrigado, senhor ministro, e tem uma preocupação de jovens do setor de Cachão, que pescadores, e tem um complexo de pesca que pertence ao estado de Guiné-Bissão, que está na Cachão. Mais tarde, que complexo, cedido por uma empresa estrangeira, de sofistia, onde é que ordena tomar aqui complexo, como é que não está, jovens do setor de Cachão, é para eles gostos. Suma não, também, complexo, não é na emprega, tudo jovens do setor de Cachão. Mais tarde, é cursa, não é ter aqueles jovens, não é ter esses outros jovens de Cachine, para vir trabalhar lá. E que jovens, que também querem de Cachine, estrangeiros, de Guiné-Bissão, e que filhos de Cachão, companhia, não estão trabalhando aqui. Por exemplo, vocês estão avançados cada dia, estão preocupados, e hoje não vai ter eleições legislativas, como é que é uma ministra, então, ministra, resta, adiantou, e vai ter lá esse interesse, explicá-lo, esse preocupação, me parece que o mar, e desconhece o dossiê, mas ainda vai, o ministério vai te ouvir, dossiê, depois, que está dado esse tratamento. Até hoje, a situação continua, ninguém que fala de nada, mas está preocupado, sou ministro, não me se pode ouvir nesse caso ali. Obrigado, presidente. Obrigado, obrigado. Deputado, deputado, bastante. Vou passar o micro. Obrigado, presidente do exercício. A ministra, muito preocupado, sobre o difícil de Guiné-Bissão, o ministro de área. Desculpa, deputado, deputado, não se pode ouvir, não se pode ouvir, não se pode ouvir, não se pode ouvir. Obrigado. 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 Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. 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 com esse piso, só um piso que tá levado lá pra barbina. Ok, tomando. Dois piso, nem que cá chega um quilo. Três quartos e um quilo. Só que eu tenho que comprar, só que eu tenho que comprar. Só que eu tenho que comprar, só que eu tenho que comprar. Ah, não, não, eu li o laço, mas com a minha filha irmã, não fala assim. É o piso de sapato que não tá comendo. Boa, ali, eu ligava. Tudo isso, só que é lixo. Até a cruzicada. Que eu ligava na cunota lá pra minha filha sapato, não tá pelado. Não fazia não mais. Aquilo é tudo lixo, arroz. Tem vários, vai lá. Tem dentro do rio próprio. Eu compro lá tudo cacifo e colo de piso. Uma hora o piso leva a tirar o sangue e piso. Ninguém quer assim, diga. Pai, compro ação, não, não, tudo pra não. Chama o batalha e fala. Pirara tá saindo. Pai, piso, 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 piso. cafe tenho em plantar, por machucar, para te ser. P어가shit. Todo oрав子matista táticas de dater vKE veja. No óbito usou e mostramos laterais noticias para que não plain fiquitam. Com a Quepecamos com os níveis prejuíRA do piso! Se wasp oriented com tiram no campo, não superwinam todos os regalos a gente Obrigado, camarada, ministro. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Mais uma vez, vim se falar obrigado aos senhores do governo da atenção que eu tenho feito desde a semana passada e me fazer esforço para vir na ultrapelação. Para começar, vim se agradecer ao senhor ministro Manal Zambur para a revolução que tem feito nesse ministério. Vou me acompanhá-la atentamente, não aplaudir, não me esquecer de continuar a seguir, mas eu não tenho uma pergunta como vim se fazer, senhor ministro. Em relação à situação de drones, ser trabalho que tem feito e a nível de compensação para materiais, calquei resultados, né? Obrigado, senhor ministro. Me aproveitar para falar um bocadinho também do Círculo II, o que é que o… Qualquer planos que o senhor ministro tem para fazer a nível do setor de cassinos, campeãs, porque pobres pescadores que não tem lá não gostavam de se vir, se tem algum melhoramento de nós ser trabalhado. Muito obrigado. Obrigado, deputados. Obrigado, senhor ministro, deputados. Não, não é obrigado. Todo mundo escreveu jamais. Não é obrigado a todos os professores que não conseguem nos conversar, para receber os passadores. Porque há pessoas que interpíramam, famílias que não falavam do Círculo II, que não falavam do Círculo II, de todos os professores que não falavam do Círculo II. Outro Obrigado, Presidente de Assis. Obrigado, ministro de Peixas. As humilhantes e kínos que o Alcindor. Muita calaçaimá, que nem a lbis. E ali, pede, que nem a lbisão. Sangro é um bocadinho que mora na lbisão que falam daqui. Não tem nem prato de rio. Não tem nem prato de rio. Que prato de rio? A lbisão é um bocadinho que mora na lbisão. É sempre um quilômetro, lá. Se é feito, não tem nem prato de rio. O que falam daqui é só,? E aí, pessoal, já... O senhor ministro, não me pediu, para usar tudo e o fulente, para não tornar, não vai estar comendo vica, não vai estar comendo barro, não vai estar comendo... Porque a menina, como aqui tem o tempo, onde é um pequenino, tudo o carro ali na missão tem dentro, é da peça-peça. Qualquer corretilhão da peça, um piso, o leva para um preço muito acessível. Por que o cara não compra piso? Um piso, se eu vou dizer que é sua, vou comprar 3.500. Mas eu não acho que posso fazer isso. Por que eu falarei, tem nada, não tem a mina de piso, então só não vou usar de novo piso. Qualquer corretilhão, mas não tem a piso, não tem o tempo que eu ri. O senhor, o senhor, o senhor, a gente quer dizer que só você fez o tempo, por que a gente, o senhor, 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 o senhor. Obrigado. 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 Obrigado, deputado. Deputado, não tem que bater para ficar com o fogo, para não conservar. A mim que senta ali todo o mundo. Nós levamos a canoa de 15 toneladas. Ministra da rede, de coisa lá. E agora... Embala. 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 Ele que é ministra de economia. Nós levamos a rede, nós levamos tudo, coisa na casa. Nós levamos tudo, coisa que é cá. E cá tem conservação. Nenhum país que pode desenvolver. Se não vou cá olhar bem. Quantos projetos que não tem nada de novo? Só quanto bem, essa lá que não funciona. Siempre. É isso. Entre as pessoas, espaçam também, conhecê-la. São aqui. Todos os lugares. Desde os dólares, nós temos uma imaginação. Depois de as pessoas, a gente... Tanto já usou, digamos, de ela. Eles não vão ter luc contaminados. Ou seja, nós já teremos. Tanto já está muito? Às vezes, eles não vão ter lucido. Eu vou passar a palavra ao deputado Nhego. Obrigado. Obrigado. Piss, quando eles estão fecadados, ele disse que estava na bapa, usou que estava na bapa ou usou que estava na gapa? Então eles diziam que não se passaram. Mas o que ele fez? Um contador novo, não estava levando a piss, porque estava falando de gente preocupar. Eles diziam que estava levando a piss, que levam a bapa e a gapa. E está muito preocupado. E não estava levando a piss, porque não tinha manda de pireira na bapa. Não tem nada de pedir na Gávo. E lá não organiza para ele cada que tem a casa, que tem que comprar, pisar e vai ficar bem. Mas é que o mundo vai ficar com a gente de piscina e não vai ficar com a gente de piscina, e não vai ficar com os problemas. Não é que não é que sim. Se conta da pioridade de verdade, porque tem que pedir a gente de comprar e a Gávo também, e a gente de piscina e não vai ficar com a gente de piscina. Não é que sim. Para o corpo, é uma verdadeira que sejam bem vivos. Mas por isso quehh, não é que você quer ter que ter ouvido? Mas eles falam da comunidade. Aqui tem a comunidade o que não se importa. A gente vê que nós não seguimos. Agora temos uns muito mais aqui, mas muito mais. E o que estamos fazendo? O que você tem que entender? É isso aqui, se tornou nessa coisa. Obrigado. 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 Obrigado, presidente. Bom, a mim é, de fato, um cabeciba entre uma dada assunto do Ministério de Pesca e um coisa que está tocando no sul, praticamente. O comandor, que é o problema lá, está andado, de fato, o comandor, que pode ficar fora de assunto. Também o comandor, de fato, pela ação de ministros ali, se a parlamentar falava com a manda dele, que era do oportuno. Porque o programa do governo decidiu, não aprovado. Manda de que assunto se está ali, está no programa do governo. Portanto, 90 dias que começaram a fazer. Fiscalizou, para fazer o balanço, então, para fazer o balanço, quem que trabalha. Eles tudo, a dança que olha lá, quem que não trabalha aqui. Mas eles juntos, mais ou menos, não lhe entendam pontualmente. E tem-se entre eles, sobretudo, certos passos. Senhora ministro, não falou, não felicitou ainda. Depois de ouvir alguns programas e iniciativas que eu tomo durante os últimos 90 dias que eu passava. Um homem só que lhes não olha como, de facto, vou estar no bom caminho. Para mim, de que? É drones, um homem, vou mandar buscar, vou começar, trabalhar ainda, vou fiscalizar. Só que falei que, exatamente, é se eu começar, onde é que eu vou começar. Na casa, que está a começar, na Riva. Agora, quando eu convocasse, o cara está a começar, na Teto. Se eu me convocasse, ele está a começar, na Fundação. Aquilo ministério que não é arda, de pesca, é problema de tudo, problemas. Agricultura com pesca, é só para debater alguma coisa dessa, nem para isto. Mas, infelizmente, é que é de tocar-la. Portanto, em relação a drones, como óbvio, como a senhora ministra manda a busca. Não me disse mais explicações, se possível, sobre drones. Para mim, de que? Porque fiscalizações, não é preciso de fiscalizações. Fiscalizações, um, luz de, nome. Fiscalizações. Primeiro, o trabalho, o trabalho mais pesado que nós temos. O mais importante é que nós, fiscalizações. Mas, Mr. Tambi, Conselheiro-Ministro, quilo fiscalizações deve fiscalizar também. Nós estamos na Casa de Parlamento. Nós estamos fazendo lei, mas não estamos fiscalizando. Nós estamos dizendo, senhor e ministro, quilo fiscalizações são montadas lá, para ir criar conduções, para construir suas especialidades de área, ali na Assembleia, para ir associar aqueles fiscalizações, para não ter demão, ruim e rivales de fiscalizações. Porque não tem que ter fiscalização e contra-fiscalização. Então, para que coisa poderia funcionar dentro? Para que coisa poderia funcionar dentro? Para que coisa poderia entrar? De facto, não nos pediu para algum trabalho ativo naquele mundo. Segundo ponto, multa de cooperação está a aplicar sobre aqueles barcos ou pirogas, entre os atores que vão poder ir contra aquela queimada. Porque o segredo é tudo lá que está. Se quanto a fiscalização é fácil, e facilita a apreensão de barcos e pirogas, calma-se do tratamento em termos de multa de pirogas. Só um mundo só, só um mundo só. Portanto, pensa como é bom para aplicar um bom multa para barcos que estão apreendidos naquele caô lá. Se aquele multa está aplicado, manga de barcos que estão naquele caô lá, não vai ter barco líquido da sobra. É seu, é luz. Terceiro ponto, estaleiros navais. Sou ministro, não deve pensar em reparar estaleiros navais, para permitir barcos que estão apreendidos na mar, para ir reparar estaleiros navais. Não vai precisar entrar dinheiro para barcos e pescas. Quarto ponto, estocagem do senhor ministro. Estocagem de pescado. Cada que é com crítica sobre aquilo que é estocagem, porque não se vê como é. Para não evoluir estocagem. Será que uma pessoa não é estocar pescado? Não é que tem condições de estocar pescado, suficiente para o mercado interno e também para o mercado de exportações daquilo pescado? Muito obrigado. Por favor, não me se fala, se não me lembra, como é que nós começamos a trabalhar, em direção de confissão, você não vai ouvir o ministro. Agora que nós acabamos de ouvir o ministro, eu tenho que chamar com vocês. Eu vou falar um não, eu tenho que chamar com vocês. Eu tenho que chamar com vocês. Eu tenho que chamar com vocês, eu estou de conforto, eu tenho que chamar com a trinta e O ministro civil é fiscalização marítima, se não tem barco para fiscalizar no mar, se não tem barco. Através da Assembleia, não me sentem voz para falar, o governo tem que fiscalizar no mar. O ministro civil é o desenvolvimento rápido, o melhoramento da dieta alimentar da população de Jeneb-Sawa, o ministro civil é o desenvolvimento rápido, o melhoramento da dieta alimentar da população de Jeneb-Sawa. O ministro civil, o ministro civil, vai fazer um projeto de instalação de arca congelador de piso nas regiões. E batava-se aquilo através de Vissau. Pesca de Vissau batava-se sequer arca, onde a população tem meio de comprar. Pelo menos, se não vai chegar no setor, mas se está na região de Ibacatã. No setor de Ibacatã, alguém pode ter moto para ir embora. Se está na região de Quina, ou Cacheu. Não me se fala, sobretudo, jornalistas. Nós fazemos um trabalho cheio lá, sobre o papo. Vou dizer que é papo rapado. O papo é a gente que está com o meu piso. Não tem o salário, não tem o salário. Porque nós fazemos uma associação de transcrição na sua. Na Buba, para lá, vir de palestra, para poder cada vez mais. Se a cana comer piso mais, ainda tem aquele problema. Então, é bom para não criar arca congelador na cada vez. Para acabar com o piso. E no mercado interno de Vissau, para ir a basicidade. O congelador para levar piso para a região. Apesar, do que a gente, ou seja, à poeira é a vissão para fazer a região de Vissau e林. Que é a gente que merece uma vissão. Essa é a muita. E isso que não tem a vissão. Para ficar com o bolo direi, eu quero dizer, que tem uma toda. Eu tenho que levar a vissão para o cristal em que eu a fissão pela da, não tenho que levar a vissão pela mídia. E, eu tenho que levar a vissão pela mídia. Eu quero ir para a vissão. Obrigado, ministro. E dá-te uma mão de atenção para reivindicar mais minhas esforços naqueles projetos que interna a pesca. Pesca não se tornou só de uma importância para a economia, e também para a população que ela também. Quem disse a pesca, começou a perceber que há essa complexidade que tem. E não levou quase dois meses de pesca para não perceber, então para não intervenir primeiro. Mas a pesca não saia dentro do sistema. E para começar, começou a responder, deputado Inhame Domingos Cuadré. E falar de acordos. Claro que foi a primeira pergunta, e não tentar responder na maneira possível. E o primeiro é para falar, acordos existem. A noite ganhou já não. E ganhou os que sem aquele acordo. Mas pelo fato de ter acordos, do princípio que tenha, está falando muito bom. Porque mesmo casa, o Brambo está falando que não se cavar, mas é preciso ser professor. Então, quando o cavar, você consegue fazer os defeitos, que o livro faz mal. E justamente também é a mesma coisa que nós. Acordo existe, mas é preciso ser professor. Nós é a cunha que tem, e a dona está empenhada para o professor, que é que nós achamos de ir ao professor. E o senhor, quem não sabe, é que está aqui na lei. Mesmo que a gente não cruzi, aqui não está em cometida como a Cunha de Estado, mas para não cruzi. Que é a governação? Mas eu comecei a falar na Acordo União Europeia. Acordo União Europeia, que tem esses aspectos muito positivos. Mas a medida, de ponto de vista pessoal, como cidadão nacional, não está em cometida esses aspectos negativos. que não para repetir às vezes, no próprio Ministério, porque o valor está à memória, que ele encontra a partir da esquerda, está na montagem de 15.600.000 dólares. Isso é um valor muito inferior, porque era só, de fato, que era piscar dois meses e se está comprando aquele valor, não há. Aquela catena e nuvem daquela. E aquele é um valor que dá ao Estado de Guiné-Bissau. Mas não é que o próprio valor pudesse ter mais quatro mil, quatro milhões para apoio setorial. A chegada no Parlamento de Ministro, O que é que o Ministro fala aqui é? Na que valor de contrapartida que é terá? Como é que será um valor de apoio, um valor para apoio setorial? Isso é um valor apático. Porque a natureza que o Estado é muito que põe a bater, mas para o país para apoiar. Bom, não a gente se atasse. Não acho que é um ponto que a nós na próxima negociação não iremos até cá. Esse é um... Agora, esse aspecto positivo. Aspecto positivo que é porque a União Europeia tem feito alguns financiamentos para a construção. A nossa estrutura, no momento, não a pensa, muito brevemente, provavelmente, daqui a dez dias, Lançamento do Pesco para poder construir dois edifícios. Um para a CIPA e outro para a Fiscal. O Ministro do Conselho de Ministros... O que é que CIPA e um centro, um laboratório, para nós, que não estão ali. Mas que, para mim, era uma importância vital para o nosso setor de pesca. Diz-se várias vezes. Um equipamento que não está ali, que é muito bom. E agora... Só... Só construí num laboratório, com incidência, que muito provavelmente não podia conseguir certificação de qualidade para o nosso estado para vender tanto fora. E agora, essa parte ali tem uma vertente política muito forte. Porque... Eu consegui, cara... Que peixe, não, não, não peixe. Internamente, está falando que tem qualidade mais própria. Investirar na União Europeia, é na pesca mesmo peixe, de pouco próprio, para a União Europeia, é na pesca mesmo peixe, é levar para a Europa, mas tem qualidade. Bom... Ele está acabando de fazer entender. Para a nossa situação política, não tem estado, não tem? Não está penalizado a política. Até uma vez, eu ouvi uma delegação da União Europeia, Salveiro, que vem e mais visita aqui do laboratório, e vem e pensa e meter para a audiência própria, dentro da Assembleia, e o que mais, para a comissão da Assembleia, que está ligada à área. Essa... Para a parte de financiamento de construção de infraestruturas, para a parte de acordo com a União Europeia. Vou ter na outra parte também. Por quê? Essa também não contribui, não fazia o trabalho conjunto que nós cientistas estamos aqui estando. Bom, esse é o importante dispositivo que a gente acha cometendo, é o acordo da União Europeia. Mas é livre continuar para melhorar. E é uma coisa só que a gente nega, sabe lá? Elas que estão traçando a pescar, não pescaram. É no condicionado, respeito à democracia, respeito ao direito do homem. E é uma coisa só que a gente tem que saber. É uma coisa condicionada, então. Uma pedindo e uma condicionada. Mas a qualquer parte, talvez, da acordo que não assinaram, está retirada. Agora, falando de acordo com o Senegal, acordo com o Senegal, acordo com o Senegal, é um acordo que assinaram em abril de 1978. é um acordo. Mas acho que, como o direito está hoje, isso é sempre a primeira coisa. E tem um verdadeiro político muito forte. Ninguém está falando para o nosso sistema de acordo, mas mesmo para a gente, lá como eu não tenho, porque é para nós, sem demanda, não serve. Eu falei aqui. Acordo sim. Esquerda aqui, em barcos de Senegal, podem ir buscar no normal, e a gente vai procurar a pescação dos águas. Mas tem que não tem que ir para pescação. Que é a primeira. Não tem problema. Mas eles, o que é que é disponível? Eles não pagam licença, é barato. Mas eles puderam ser instituições para a promoção de uma quadra. Quem que não paga aquela promoção? Tem que até escolher na acordo. É que precisa da próxima daqueles, não cuidem deles. Vou dar uma instituição para a promoção de uma quadra. Quem que não paga aquela bolsa? Eu preciso melhorar esse aspecto da vida. Bom, essa é a relação a todos. A mim nem momento, nós temos que ter possibilidade, porque nós temos barcos chineses que nós temos aqui na pescação. Tchum. que não paga licença. o que nós temos licença, nós temos que pagar licença e o dinheiro que está lá é diretamente para o próprio Estado. Mas tem que ter o intuito de ir para trabalhar. para trabalhar. E a mim, pessoalmente, minha intenção, eu não procurava negociar com o próprio China, a semelhança que a nova pescação europeia. Vai ter um contrapartida financeira, mas é a compulsão do mundo na busca da pescação. talvez eu não passei a ganhar. Ora, se não há uma pescação, não teremos um setor que é extremamente fundamental de pesca, que, o valor não entra, se não por um ministério do Ministério de Finanças, de Cursos e Puma, então, o dinheiro que nós fazemos entre nós temos que gostar e nunca olhar. E a nós, que é o Ministério do Deputado ali, a nós não conhecíamos uma fome de trabalhadores. Nós estamos educados no passado quando eu fiz alguma referência. Me pensa na pesca e dá-lhes a decisão. quando eu trabalhei na pesca, não me estimularam, não me estimularam, não me estimularam, para começar o Ministério da Pesca, é o Ministério mais bonito da igreja. E não me estimularam, não saí, para fazer o braço, porque foi na atividade da pesca. Essa é uma pergunta para ele. Deputado, ele fala de acampamentos em cada plano que tem para ser extinção. Demorado. Existem acampamentos na Traver, existe na Uracán, existe na União de Pá, e na União de Pá, e na União de Pá, e na União de Pá, É o momento de nós preparar uma opressão conjunta. que é uma opressão conjunta, que é um lugar nacional, marinha, ibá, cipa, fisca e pesca artesanal. esse é um grupo breve. portaram no CBQ, que é um cargo de destruição, que é nosso. Não é bem falar de ele, ele vai portar no travo. Ele não tem medo de uma sem destruir, por completo. E precisa de nós, quem é responsável da área, para não tomar da medida. que é uma opressão conjunta. Bom, de uma área, que vem na campeada, não sai fora. Ele não se vê, só, infelizmente, não vai portar esse negócio de qualquer pessoa. Mas, não vai permitir, não vai procurar a base mágica para o menor, para que é uma opressão que não vai fazer. Só pera, depois de ver, quando vai lá voltar tudo. O ministro, não pode ter matéria como se pensa aí. Não está desligada, porque está aqui agora. Não dá para estar aqui, não dá para estar aqui. Eu não entro nas explicações, não dá para pedir. Agora sou de jornalismo. Não dá para camada. 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 Tem matéria de trabalho inteira. não dá para camada. Tudo bom ebla. Já vai deixar casal e fazer seguido aqui. Se eleira, faz o porto do Pesca. Que eles saem em curso, politique, piscas artísticas e animales saem em curso. Nenhum momento, nós teremos todas confirmação para fazer um porto industrial. O único problema que nós falamos é de fiscalizar o imposto, é por adicionar questões de construção. Muitos estão interessados para não fiscalizar como deve ser fiscal, mas nós que somos detentores de propriedade, nós temos que ter no parque, a parte dos surcas e a parte de, não entendo, não entendo, não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Bom, com palavras, em relação ao consumo de pesca, imputa calque, nível de garantia e qualidade. A nós, o órgão que terá um plano de distribuição de pesca e colégios, é o contrato corporal que ela tenha esse estado de conservação, não entendo? E a nós, o órgão que terá, não vai nos visitar, vem na porta, se nós daquele estado de conservação, daquelas câmeras favoritas que estão totalmente autorizadas. Não para pegar o parceiro cinés, vem recuperar mesmo, e felizmente, equipamento ligado. E nós temos uma nova equipa técnica que ela tem, que ela compreta o completo. E agora, o valor que ela paga essa equipa técnica, estão a 23 mil dólares que ela paga durante 15 dias, porque é capaz, mas depois a nossa contrapartida, não é descontada, não é que nós temos como ver, que é que nós temos como ver, que está para acessar o mercado. Não concorda que ela, por não fazer um barco, para não concorda. É mesmo que eles estão precisando. E paramos já nisso, e justamente também, nós temos que a câmara que está no local, cantando, e nós aproveitamos, nós falei, agora que ela vem para ter sido uma comunidade, e a discussão, e pensa que ela anda. Que é da dica? Não vai ter a conta, é que ela tem a tecido. E pensa que ela anda daqui a pouco, mas não vai procurar nada. Bom. Deputado, passei uma pergunta sobre a criação de confronto nacional. A nós não é momento de querer agarropear e gastar propriedade, porque não nos preocupamos mais com a fiscalização, e o que é que há nos territórios? Não me estive, dos patrulheiros, isso é o que eu vou falar, não tem a placa, drones, mas drones, operatricídio, e não existe informação de quadros que devem fazer o manizamento do que é que eu tenho. Só para não ter seguridade, nada. E depois, eu preciso de uma legislação, de um intertransporto também, e depois, possivelmente, para levar a tabaníbra do Conselho Ministro, é aprovado. Bom, portanto, nós também pensamos em relação ao deputado e ao meu amigo, do meu escolar, essas questões que levantaram, não vai ser sem essas perguntas que fazem. em seguida, notem deputado Salveiro e Armando Bucada, eu tratando o plano de abastecimento de um mercado, e eu vou dar questões para não buscar um peixe e carro. Isso é, de fato, o carro. O carro, e a nós, não apenas jogando para dizer isso, porque é da abisca, pois é assim, o artigo é preso que está lá, em queira o braço. Deputado? É. Ministro. Sim. O artigo, entanto, o artigo, mas não é um peixe. Não é um peixe. Não é um peixe. Bom, a gente pensa o artigo, ele pensa em si, ele dá pra lá, ele manda o que está a estúpida, e é um momento ainda pobre ele, ouro pobre. E taxas que ainda pobre eles, supera taxas que ainda pobre. Impostos com taxas que mais de 90% do país, que é o governo, é da pega que tinha, é da paella, é tudo o preço do país, que é o melhor que o país está caro. E nós temos que fazer 90% de taxas de impostos, que é o melhor que o país está caro no mercado. Só o segundo que o país está caro. Porquê que não está fazendo a bolsa? Muito obrigado. E depois eu também, deputado Assamato, muito obrigado pelo Egito, para nós, o trabalho que nós temos que fazer, e as reparações, e viaturas que não cumpriram, mas é uma pequena obrigação. Agora, quando eu fiz o trabalho, eu tenho que ter condições para os gêneros. E na passagem, não cumpriram a obrigação, mas eu falo com o Egito, que é o que eu tenho que fazer com nós. Olha, eu falo da América, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, 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 eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma licença, mas ainda quatro investimentos, quando eu tenho que fazer, eu tenho que investir na economia de franceses. E também vou ter que abastecer mercado. Agora, abastecer mercado, é que acontece no meu início. E o grande do sonho de um ano, tudo no barco é desprezado, é desmarcado, não é fiscalizado. Olha, o carro tem desprezado, se eu desprezado, não é seguro, não é igual a queda. Essa é a pena, se Deus quiser, para ter a prece de plantar ou não, para não comer. E não há falta de peixe, não é o que eu falo para vocês? Não há falta de peixe. A seguinte, nós temos deputado na NK. E nós falamos que não tivesse mais. Não tivesse mais justamente porque a gente não tivesse mais. Esse é o trabalho, esses são os únicos aspectos desse trabalho. E a gente sempre tem limitação de licenças. Para o nome da NK, o que é que nós temos? Aliás, e até porque nós temos uma mão que nós levamos para o Conselho de Ministros para proporcionar um produto de repouso biológico. Porque para a gente destruir tudo o que é que nós temos, ou não esse dinheiro, nós não vamos destruir futuramente o que vai ser peixe. E nós temos que devolver isso, nós temos que enquadrar no mês de janeiro. Que é o período de repouso biológico, que a nós não permitiremos tudo o que é para pescar. Parece que é peixe pelo público. Assim notarão, a crescer mais um aumento, não, e não biomasse. Estão contrário. Não me disse dinheiro. Não me disse dinheiro. Não me disse dinheiro. Mas não é que vai haver virtude no futuro. E a nós, não gerações em julgamento. Não, não é que vai ser uma cumprida. Não me disse dinheiro. Vamos sim, não. Eu falo, também, de redes não legais. De facto existe. Há dias atrás, não apanharam uma canopa aqui na piscina gerenci, que está permitido, o moçomereiro grama, eu tenho que acordar. Mas todos que querem que não apanharam, que cá não cumprem as regras que estabelecidas, agora que já estamos a queimar, que trabalham no estambulso, que fica fácil. Fica fácil, não por tão curto que não saímos, para não ter o controle sobre tudo. Mas também não seria impregável sobre o que é que é legal. Ele tem que cumprir o que é que está sendo possível, a lei de peça. Não tem deputado de acordo, ele fala de fiscalização, marítimo, ele fala de assinatura de acordos. Isso é uma coisa que eu não falava. Fisca lição, dando o que ele falava a ele, quando quer que não tenha um plano, você não está mais proporcionado, para conseguir mais. Infelizmente, uma coisa que você não vai poder derrante você, porque não está ali, essa situação do ponto físico, não sei, que a gente tem ninguém. Então, a relação que não está lá fora, você não vai poder apoiar alguma coisa mais, e espera que nós saímos, que a gente não acompanhe o corpo. Bom. Acordo do Senegal, vou falar de aderno, que a gente não acha cometer esses aspectos muito negativos, com a linha de salto. Embora, tenha sempre tendo um vídeo, mas, e assim, não tenho provocação para nós ainda, para nós ainda não reunirmos, para nós ainda não reunirmos mais, sempre a gente está a falar. Obrigado, Vinícius. O Vinícius é um pouco ali. É... E só para falar, e tem deputado que levantar questões, que eu poderia avançar lá, quando eu falarei em Davo, e é o momento de... que eu tenho que falar de VINES, e eu falarei em Davo e a PIS, e eu falarei em Davo e a PIS... eою! E então eu falarei em Davo e a PIS. Eu falarei em Davo e a Viva Nacional. Nós temos nós comandantes que nós temos fora, nós temos nós do Sraãn, nós temos uma bafota, que nós temos uma bafota que nós já não conhecemos, é levar outra bafota que nós já conhecemos, quando nós temos, nós temos que saber o que é que é contorne, o que somos de piso, que nós temos de manhã na mídia, porque nós temos que estará igual, nós temos que estará igual… Nós temos que estará igual às vezes com a legume TES, A gente está no verão aqui para tudo, para também, pelo menos, uma segurança para o pulmão, que o pulmão não é leve a criança. Bom, esse é um certo trabalho que vocês vão fazer. Nós ficará pulmão, tempo ou não, não sei, na pesca. Um dia não, não atenta a mim, poragem de que vai para a vossa boa notícia, mas, obviamente, a vossa conta, Ricardo, que foi o trabalho para apresentar o presidente. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Não acabo de ouvir a resposta do ministro, sobre preocupações que levantaram. Na Assembleia, tem comissões especializadas, permanentes, que estão a trabalhar com vocês na área. As matérias que eu posso concluir, são as comissões policiais, todos aqueles problemas que levantaram junto com o ministério. E as comissões trabalham da ministério, de maneira de trabalho, nem que trabalham que trabalham, mas deixam matando a atenção sobre as situações. Não há nada, ministro. Não há nada, ministro. Eu tenho comissões especializadas naquela área. Ela vai ter trabalho junto com o ministro. Em nome de deputados, em mesa, agradeço, ministro, para as respostas que dão, perguntas e respostas que dão para deputados. Não há nada, obrigado. e sempre que eu tenho dúvidas, sempre os deputados têm Schapelさい frente aoitch, ou também onde sabemos que tenha cal tö variants de Inescalado. É por lugar. Esse programas do governo, tem que seguir programas do governo, e chamar a polícia persofeira. Catarrapacto vai catarfinar. O deputado já vem do governo, assim como nós não ambiante junto, e não nos chamamos de relación. Obrigado, pai. informação, cuidado, O que é o Ministro do Recurso Natural e Energia? 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 A gente não tem que falar. Não tem que falar. Eu pensei a minha colega. Si. Quer dizer? Quer dizer? Nelsso Moreira. Nelsso Moreira. Nelinsano. Marciano Bas. Láofu. Armandín Cada. Válikate. Adriana. 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 Nelina chamada de deputados. Nelina chamada de deputados. Que nós estamos entrependo. A vocês não estão entrependo. A mim. A gente que entrependo. Só que na papia. Ora que é que a papia, ministro papia. Depois que nós estamos empruntos. Nós não estamos a risco de uma maneira que nós não fazemos. estarmos a prisão. Aitê. Até com gente. Olha... A si. Nelina. Obrigada. Bom, deputados, nós não vai empaquer regra normal, minutos, não vai dar cinco minutos, cada quinto ir, sem preocupação, cinco minutos cada deputado, não vai dar uma quando ele embaralha muito, 3 minutos, 3 minutos, não concorre aquela, a motivo de esse movimento prom, 2, 3 minutos, que é suficiente para nós, A gente está botando o meu papel, vou pedir um minuto e não vou rebostar. Cinco minutos. Ponto. 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 Não está na ordem. Não está na ordem. Não está na ordem. Não está na ordem. Vou citar só um bom pera. Não está na ordem. Não está na ordem. Não está na ordem. Cante por aqui. Não está na ordem. Não está na ordem. Essa é a Neneca. Não está na ordem. Neneca e o Leopoldo. Ele que tem o nome Leopoldo. Hein? Hein? No está na ordem. La ordem é o Leopoldo. Ninguém fala não. Cinta. Cinta. Voilà. Hein? Vai lá um outro cinta me traz. Me fala a Deus a na ordem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá na ordem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, presidente. O interpelante com quem depois vai inserir ou fazer alguma pergunta é diferente. Vou acabar já por um minuto. É, não conclui. Mas acho justo para os interpelantes, para que eles tenham documentos e tenham dossiês realmente. Vou falar, deputado. Obrigado. Obrigado. Nena, um minuto. Não, a minha não surgiu um pouquinho. Toma o micro. Outro, mas se ouve. Não, a minha não surgiu um colega, Nino Papiane. Ah, ah. Não tem cinco minutos, porque a ligue Zecaro. Tá, bem. Não tem cinco minutos, Zecaro, até mais dos. Obrigado. Sinta, senhor. Sinta. Boa. Muito da, como a gente está passando dois minutos já. Em vez, enquanto faz coisas importantes. Há um ou dois minutos paraover o ponto de concluir. Mas agora, se não repetir, é o que outra falou. Não tem a saber que é outro minuto para você usá. Para ver o calato. Aqui vai ser nossa. Não tem que ter partida, partida a noturno de 5 minutos. Não tem que ter. Aqueles que querem dar... Nós falamos em 3 minutos. Agora, se os carros vêm e tem coisas que levanta, que é importante, nós dizemos em 5 minutos. 3 minutos que nós falamos. 3 minutos. Menina, bota-lhe a palavra. Bom dia, Presidente. Bom dia, Presidente. Caros colegas deputados, obrigado e membro do governo aqui presente. Ministro de Energia. Bom, a nossa antes de mais, vamos começar para felicitar o Ministro de Energia, Indústria, para se normalização de corrente elétrica e luz na cidade, em primeiro lugar. e coragem também, que nós subimos com uma ITN, não vai colmatar situações de pessoas, empresas que atrapalham a luz na praça pública, na Bissão. com o outro lado, que o outro lado, que o Ministro de Energia, isso é propriedade de seres. Passei coragem e determinação aqui, né? Nós fazíamos o seguinte, pai, pai, sinta a pena, não vai ser com o Ministro de Energia, para contar como é que ela paga a luz. Que ela ia... E também merecer felicitação de novo parte e coragem. Por outro lado, assunto que disse no bali, que não me estive a... é, que não me estive a... que não me estive a... é que não me estive a... que não me estive a... entre o Ministro de Energia, é o seguinte, em primeiro lugar, nós não passamos uma situação difícil na Canjung, relativamente à situação de gerador de Canjung. E temos uma empresa, que está a fornecer luz na Canjung. Que empresa, não consegui, naquele quadro, sistema concurso público ou não, de uma pessoa e um cidadão nigeriano. Olha, não sei de que prática, o valor que está a cobrar a luz na Canjung, a mim, como deputado de nação, vai me ter queixa na Procuradoria Geral da República. Mandou uma carta para o Tribunal de Contas. nem que mandava lá, para suspender, que senhor, para procurar seguir, naquelas condições que não forneciva a luz, na Canjung. Mas uma não está na fazer política, e bem passa, e o primeiro-ministro, a gente se vê daqui lá, ele leva a gerador, e vai falar da população de Canjung, como ele disse gerador, é o que resolveu o problema de luz. Passando um determinado momento, que gerador, então não vai tirar uma força maior, na Canjung, e levar para as zonas incertas. Não fica sem luz. Para não espantar, não é uma outra massa empresa, que não quer sair, não me sirva para o Ministro de Energia, explicando. Não cabe condições, que a empresa, dada a atribuição de dar luz na Canjung, a ponto de a população de Canjung, que não tem emprego, que não tem nada, não paga a luz, ou gastar, ou consumir, ou consumir, ou não paga a luz, 3 mil. E agora, a gente está muito preocupado na Canjung, e que a maioria de quem desliga, porque a gente tem condições de suportar aquilo. Então, a gente tem problema, mas, a gente levanta essa questão, não é que, o engenheiro Pinho Brandão, na dia que levanta, ele liga, uma manifestação de disponibilidade, a parte da mão do Ministro, para nos tchau vivas, dia quando a gente está passando na região de Canjung, a gente tem carcola o engenheiro de real Estado que a gente passa aqui, situação de luz na Canjung. É um pera, e ele pensa, tem hora que a gente vai conseguir fazer. E a gente, a gente não me sabe o início estava lá, para esviver a gente tem relação de reales situações que a gente vive, relativamente à situação de luz na Canjung. Hoje, a gente passa praticamente porque ninguém tem condições de pagar o valor que são empurrado na Pooza, na Pooza, na Pooza e no Mississimi, o gerador que levou para a Pooza, que trouvido para a Pooza, não é que vem para que a razão se mande e levou para a Pooza, e quem não suporta pagar a Pooza ninguém tem condições de pagar lá, isso serve motivo de não preocupação e por outro lado, o caso da mãe de água que são na Pooza a mãe de água que são na Canjungu, quem precisa de água potável nem o médico tem de manutenção sobre a mãe de água, para quem puder ter água potável na casa no Mississimi, o ministro explicando, qual que plano quer ter de ativar que situação, para quem puder desfrutar que água e por último, no Mississimi também, se o ministro puder falar ali na casa se terem uma lista, se terem uma lista de empresas de pessoas que ficam apagando a luz na visão não fica para ali, obrigado Obrigado